Bom dia. Vamos dar início ao ciclo de palestras. Legalizar a jogatina é solução para o Brasil. Uma realização do movimento Brasil Sem Azar, com apoio da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal e da Anfip. E para compor a mesa, gostaria de chamar o doutor Peterson de Paula Pereira, Procurador da República, Secretário de Relações Institucionais da Procuradoria-Geral da República, também o nosso anfitrião. Palmas. Chamar o doutor Ricardo Gazel, doutor em Economia pela Universidade de Rio de Janeiro, especialista em Gestão Pública, um dos nossos palestrantes. Chamar a doutora Sueli Salles Guimarães, doutor em Psicologia pela Universidade de Câncer, pesquisadora da Universidade de Brasília, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde. Seja bem-vinda. Chamar o doutor Roberto Laceria, advogado, vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da UAB do Estado de Ceará, e também um dos coordenadores do Movimento Brasil Sem Azar, que atuará na função de mediador. Chamar o doutor Floriano Martins de Saneta, advogado, engenheiro, vice-presidente de Política e de Classe da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Algumas instruções para o nosso evento. Cada conferencista terá o prazo de 30 minutos para expor sua matéria. As pessoas que o desejarem poderão fazer perguntas em formulários que estão à disposição, na mesa de trás. Também temos um formulário de inscrição, para que sejam confeccionados os certificados de comparecimento. Então, quem não preencheu ainda, queira, por gentileza, fazê-lo lá na mesa de trás. Então, gostaria de chamar o doutor Roberto Lacerio, mediador da primeira conferência, como representante do Movimento Brasil Sem Azar. Bom dia a todos. Queria falar da nossa alegria, da nossa enorme satisfação, da nossa honra, na verdade, para nós que formamos o grupo e o Movimento Brasil Sem Azar, em estar dividindo esse espaço com todos vocês, como falei, com jovens, com adolescentes interessados no tema, com profissionais, advogados da OAB, com jornalistas, com ouvintes, com pessoas que leram nos jornais e se interessaram por essa temática que é tão complexa. Então, é uma alegria, mais uma vez, recepcioná-los aqui no auditório da PGR, sempre agradecendo ao Ministério Público Federal, a PGR, na figura do doutor Peterson, por ter aberto esse espaço para o Movimento Brasil Sem Azar. O Movimento Brasil Sem Azar, fazendo uma rápida explanação, é um movimento que foi criado há mais de um ano, e é formado por advogados, por jornalistas, por economistas, por donas de casa, por profissionais liberais, que tem um único intuito, que é o de debater. Debater no sentido de mostrar que o que vem se falando sobre a questão da jogatina, da legalização, da possível legalização dos jogos de azar, não vem se falando a verdade dos fatos. E a gente vem buscando essa dialética, vem buscando levar para a população brasileira um pouco mais de esclarecimento. nós entendemos que o que está sendo feito no intuito da legalização dos jogos, que são dois projetos de lei que correm, um no Senado e outro na Câmara de Deputados, aqui em Brasília, o que está sendo feito não está sendo feito de uma maneira muito clara, muito objetiva. A população brasileira não está ciente do que está efetivamente acontecendo. Então, o objetivo do Movimento Brasil Sem Azar, sim, é levar essa informação, levar esses fundamentos para que o povo brasileiro possa, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais democrática, já que nós vivemos um Estado democrático de direito, poder opinar sobre o tema. O que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, nós consideramos que é uma situação que não deixa as claras para o Brasil, os malefícios que os jogos de azar podem trazer para a nossa população. Fala-se muito em geração de empregos, em arrecadação de impostos, mas silencia-se sobre as questões, os malefícios que eles podem trazer. Está certo? E o que vai ser muito bem explanado por todos os nossos convidados, foram convidados escolhidos a dedo, e tenho certeza que eles vão passar para vocês e vão deixar vocês um pouco mais esclarecidos sobre a questão. Sem me alongar mais, eu passo a palavra ao Procurador da República, Dr. Peterson, que vai começar as nossas palestras. Muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo, Dr. Peterson. Bom dia a todas e a todos aqui. É uma satisfação poder participar desse debate, de ser convidado na própria casa. Eu comento com meus familiares que a melhor festa que eu participo é naquela em casa na qual eu sou convidado. Porque você não tem a preocupação da organização da festa e participa de maneira mais tranquila e muito bem organizada. Então, é uma satisfação participar dessa discussão, de recebê-los aqui na Procuradoria-Geral da República, pelo movimento que discute hoje esse tema tão sensível para o país. Infelizmente, a discussão tem ocorrido de maneira muito apressada, muito assodada. O Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, produziu uma nota técnica, um estudo, onde, nesse estudo, foi expressada a posição do Procurador-Geral da República, posição contrária à ampliação da legalização das modalidades de jogos do Brasil. E esse estudo foi feito em razão das proposições legislativas, dos projetos de leis que tramitam, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. as duas casas que compõem o Congresso Nacional e que têm como objetivo ampliar a legalização dos jogos. E a posição da Procuradoria-Geral da República sobre esse tema não é uma posição de natureza moral, de natureza religiosa, basicamente em função das preocupações da instituição, dos seus membros, do impacto desse projeto de lei que pode se tornar lei, a repercussão disso na prática de crimes no nosso país. Como vocês devem saber, se ainda não têm esse conhecimento, até aproveito aqui para passar essas informações para vocês. O Ministério Público é um órgão dentro do Estado que tem a finalidade de combater os crimes, de entrar com as ações penais em face daquelas pessoas que transgridem a lei e haja previsão na lei de cometimento de crime, que essa pessoa pode vir a ser presa, cumprir alguma medida. Atua na área também dos direitos da coletividade, direito à saúde, direito à educação, proteção ao meio ambiente e defesa das populações indígenas. mas a história do Ministério Público é do manejo da ação penal que representou uma conquista para a sociedade no mundo, porque antigamente, quando alguém cometia um crime, era dente por dente e olho por olho. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, em que se resolvia de maneira privada as controvérsias, as querelas que se tinham na sociedade. Então, a evolução da sociedade colocou o Estado para ser o promotor da justiça, e um órgão dentro do Estado que vai promover a ação penal, depois de realizada uma investigação, um inquérito, onde se esclareçam os fatos, quem foi o responsável. Então, o papel do Ministério Público é esse, é combater a criminalidade, de responsabilizar aquele indivíduo que comete um ilícito e que vai responder por isso, e se for comprovada a sua responsabilidade, sua culpabilidade, ele deverá cumprir as penas previstas em lei. E os membros do Ministério Público têm tido uma vivência com esse segmento da sociedade que explora o jogo, porque o jogo, hoje no país, tirando as loterias, que são exploradas pelo Estado, e tirando o TURF, que é a corrida de cavalo, que tem previsão em lei, o resto constitui ilícito, ilícito penal, contravenção. Então, não pode ser uma atividade explorada por qualquer pessoa. Essa atividade só é excepcionalmente explorada hoje pelo Estado na Casa da Loteria e o TURF, conforme já mencionei. Agora, um dos argumentos utilizados para a legalização dos jogos, e que isso foi colocado, inclusive, na Câmara dos Deputados, numa audiência que eu participei, foi dito o seguinte, Procurador, hoje a realidade do país é uma realidade onde há muitas pessoas explorando jogos e pessoas jogando. Não seria muito mais interessante, do ponto de vista de política criminal, que a gente legalizasse isso, trouxesse esse fenômeno da vida social às luzes, para que a gente pudesse trabalhar de melhor maneira isso? Então, isso foi o argumento utilizado, um argumento muito forte, que se utiliza nessa discussão no Congresso Nacional. E a posição que nós sustentamos lá e que temos sustentado na nota técnica e nesse debate em que nós participamos, é que esse tema, além de várias repercussões que tem na área da saúde, que a professora aqui vai abordar, na área da economia, que os outros professores aqui irão abordar também, ele tem esse impacto na criminalidade muito acentuado. E digo para vocês o seguinte, um segmento que você quer trazer para a legalidade, criar uma indústria chamada de indústria dos jogos, onde ele, teoricamente, vai pagar imposto, ele vai ter várias obrigações, ele já opera de maneira clandestina. Então, o Estado proibindo isso, ele não se importa em operar de maneira, às vezes, até à luz do dia mesmo, operando com máquinas caça-niques, fazendo o jogo do bicho, cassinos clandestinos. Então, eles operam de maneira descarada. Quando vai um agente do Estado reprimir essa atividade, ele corrompe esse agente do Estado policial. Então, nós temos relatos de policiais que recebem propina para fazer vistas grossas à atividade cotidiana do jogo. Eles matam pessoas que tentam ingressar nesse meio que não sejam um deles. Nós temos experiência no Rio de Janeiro, no começo do ano 2001, 2000 e pouco, quando foi legalizado os jogos do bingo. Aí foi um empresário lá, muito bem intencionado, querer abrir a sua casa de bingo em uma determinada cidade do Rio de Janeiro, e foi avisado para que não abrisse a sua casa de bingo. Ele disse assim, mas tem autorização do Estado, por que eu não vou fazer isso? E ele foi lá, abriu a casa de bingo, mataram dois, três operários dele, e ele foi obrigado a retirar o time de campo. Dizia, isso aqui não é uma lojinha que eu posso abrir e disputar com o meu outro concorrente, não é um cinema, não é uma indústria de cimento, não é uma fábrica de calçado. Esse negócio aqui é muito perigoso. Então, era legalizado o bingo, só que essas organizações criminosas que já operavam esse tipo de atividade, eles, mesmo na legalização, eles não permitiam a entrada de outros atores. Membros da instituição do Ministério Público foram corrompidos por esse segmento, juízes, ministros de tribunais superiores foram corrompidos também. E hoje nós temos um personagem muito conhecido no Brasil que está condenado por essas práticas e o vínculo dele com o sistema político por conta de atos de corrupção. Então, vejam bem vocês, nós estamos falando aqui de tornar legal uma atividade que se diz que ela opera de fato, e realmente opera de fato, para que ela venha para as luzes e aí ele possa contribuir com impostos, possa gerar riqueza, gerar emprego. Então, esse é o argumento. Só que vamos imaginar aqui, fazer um exercício aqui teórico, vamos imaginar essa empresa, esse cassino, essa casa de caça-niques, operando em várias cidadezinhas aqui do Distrito Federal, cá entre nós, eles vão todo mês fazer o recolhimento do imposto a ser pago ao Distrito Federal, aos municípios da vizinhança aqui? Vocês acham que eles vão fazer a contabilidade certinho ali e vão pagar direitinho? Eu desconfio que não. Vocês acham que o amigo de vocês, que já tem mais de 16 anos, 18 anos, que estarão trabalhando nessas atividades aí, eles vão pagar a previdência social de maneira direitinha, vão pagar o fundo de garantia? Vão pagar todos os valetransportes? Vão fazer o registro em carteira de trabalho? Quer dizer, esse é um problema que a gente vivencia em setores da economia chamado lícitos e que opera já de maneira muito tradicional. E a gente tem dificuldade e nós temos um Estado muito acanhado para fazer esse tipo de fiscalização. Agora, imagina vocês um segmento que opera hoje na clandestinidade e não tem o menor pudor em mandar matar e incorromper. Então, esse segmento, quando vier à luz do dia, ele vai continuar fazendo isso. Ele não vai se intimidar em nenhum momento, e na hora de chegar um agente do Estado, e o nosso colega aqui trabalha com fiscalização, de chegar um fiscal lá, ele vai oferecer propina, ele vai tentar corromper, vai ter que tentar corromper o policial, ele vai colocar dinheiro, mais dinheiro, dentro do sistema político para ter parlamentares a defender seus interesses do Congresso Nacional. Aí vocês podem perguntar, mas já não faz isso hoje? Faz. Só que hoje o impacto é muito menor do que se nós permitirmos a licitude dessa atividade, porque a força que eles poderão ganhar, a musculatura desse segmento será muito maior. Porque se isso fosse bom para eles operar só na clandestinidade, eles não levantariam essa bandeira da licitude. Com certeza. Deixa como está aqui, isso está bom para a gente. Mas não, porque eles ganharam uma tal musculatura, do ponto de vista financeiro, que eles precisam ter uma atividade agora lícita no jogo para poder ampliar seus lucros. Então, essa, na verdade, é a realidade. Eles chegaram a um ponto em que não conseguem ampliar mais isso, eu preciso justificar aqueles ganhos, porque quando o cara que opera o caça-níquel no bairro ali, ele opera o jogo de bicho, ele recebe aquele dinheiro, se ele bota esse dinheiro no banco, isso pode bater no registro dos órgãos de fiscalização, e é chamado lá, já cansei de receber no meu trabalho de membro do Ministério Público, uma comunicação que a gente recebe de um órgão chamado COAF, e diz assim, o senhor João de Souza lá recebeu uma, movimentou uma quantia acima de 50 mil reais. E a gente faz uma verificação prévia para checar se essa movimentação é compatível com a vida que ele informa no imposto de renda dele. Então, se de repente ele não tem emprego, e ele movimentou 100, 200 mil reais, opa, eu inicio uma investigação, e ele vai ter que explicar de onde apareceu esse dinheiro. Está certo? Agora, no momento em que esse segmento começa a ter uma casa de bingo, o que ocorre? Ele ganhou dinheiro, por exemplo, com tráfico de drogas. E agora, o que eu faço com esses meus 200, 300 mil reais? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou tornar lixo? Como é que eu vou lavar esse dinheiro? Acho que vocês já ouviram falar esse termo, lavagem de dinheiro. Como é que esse dinheiro, ele vira um dinheiro legal? Vou fazer o seguinte, eu vou combinar com o dono do jogo de bingo, e deixo com ele 100 mil reais, e ele me devolve 200 mil na forma de premiação. E o dono do bingo fatura aquele dinheiro ali também, como se fossem operações de apostas dentro da casa de bingo. Então, está lá, eu fui jogar bingo, eu, traficante de drogas, chego lá, recebi 200 mil reais em premiação no bingo, e o dono da aposta ainda lavou esse dinheiro recebendo um valor expressivo. Então, há mil maneiras de você lavar dinheiro dentro desse sistema. E esse fato chama atenção também a legalização dos jogos nesse momento. É claro que, no Congresso Nacional, a maioria dos parlamentares ali operam, trabalho de boa fé, são representantes do povo, e estão interessados, preocupados com o incremento da receita tributária, em dinamizar o turismo no país, enfim, em várias questões que podem ser relevantes, e essa discussão é legítima, é justa fazer, dentro de uma visão de que se deva legalizar os jogos. Agora, a gente não pode esquecer que, também, dentro do Congresso Nacional, há representantes ali que talvez não operem de maneira decente, com uma ampla maioria, e talvez estejam defendendo esses interesses ilícitos ali. E nós pegamos dois projetos, um, esse que quer se tornar lei, e o outro que já virou lei. O anterior, e que agora tem um novo projeto, não sei se vocês ouviram falar, que é o chamado regime de regularização de ativos que estavam no exterior. Era gente que mandou dinheiro para fora do país, já há algumas décadas, ele recebia dinheiro aqui, uma parte era lícita, ganhava em negócios, na produção, só que ele tinha medo de botar o dinheiro no banco, medo que o banco quebrasse. Mas uma boa parte disso, era gente que praticava crime no Brasil, corrupção, tráfico de drogas, tráfico de armas. E ele, para esconder esse dinheiro, ele mandava com operadores, com doleiros, mandava esse dinheiro para a Suíça, mandava dinheiro para Bahamas, para o Panamá, e depositava em contas, não sei se vocês já ouviram falar também, em Offshores, que é aquela empresa que tem um nome, cria uma conta em nome de pessoa jurídica, e tem uma pessoa que manda nessa conta ali, e ele é o dono da conta. Então ele fica com quantias muito expressivas lá, e opera isso, depois traz esse dinheiro de volta, compra a empresa, e vai lavando esse dinheiro. E hoje, no mundo todo, nós estamos fechando esses canais que garantem o anonimato dessas pessoas que operam contas no exterior. Então está ficando muito difícil. Hoje, o sujeito que tem uma conta na Suíça, não sei se vocês têm acompanhado na televisão, a gente acaba descobrindo, o sujeito lá tem dinheiro aqui, de onde veio esse dinheiro? E aí você tranca aquela conta lá, pega o dinheiro, e os camaradas vão ter que explicar bem de onde veio aquele dinheiro, porque senão ele vai ter muita complicação. Aí o que foi aprovado? Acha a lei de regularização cambial, permitindo que as pessoas que têm dinheiro no exterior possam devolver, trazer esse dinheiro de volta para o Brasil, pagando uma multa de 15% e mais um imposto de 15%. Então isso, cá entre nós, é um escândalo isso. É um escândalo. E a justificativa do governo foi que era para melhorar a receita, e que a maioria ali era gente de bem. Agora, cá entre nós, se você fatura uma boa grana no país de maneira lícita, você vai cometer um crime para mandar esse dinheiro para o exterior, com medo de perder o dinheiro, meio história da carochinha. Então, hoje, os mecanismos de controle do Estado, isso no plano internacional, tem melhorado. E aí vem uma lei dessa dando essa vazão. E agora, no Brasil, a gente está vendo esse caso da Lava Jato, e em tantos casos a gente vê a forma como vai se lavando o dinheiro. Então, a preocupação do Ministério Público Federal, hoje, é não permitir que se ampliem atividades que vão ser um campo muito fértil para a lavagem de dinheiro. Porque isso, a legalização dos Jogos do Brasil, vai ser um instrumento, além das outras repercussões, vai ser um instrumento privilegiado para se lavar dinheiro fruto da corrupção, dinheiro fruto de tráfico de drogas e armas e outros crimes que envolvam dinheiro. Então, essa discussão que a gente tem que fazer com vocês aqui, que a sociedade tem que discutir, e tem que repercutir no Congresso Nacional. Porque eu tenho certeza, acho que os professores aqui explicaram melhor para a gente, temos vários segmentos da economia no país que poderiam render muito mais tributos de maneira muito mais rápida do que você legalizar uma atividade dessa. E os órgãos de fiscalização no país, como alguns grupos que tratam hoje de combate ao crime organizado, como a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, ela nos indica, nos orienta ao Estado brasileiro que, se for para adotar esse tipo de atividade como lícita, você teria que ter um Estado muito capaz para fiscalizar, para qualificar, com gente qualificada para fiscalizar esse tipo de atividade. Agora, eu pergunto mais uma, faço mais uma indagação para que vocês reflitam. A gente mal consegue fiscalizar gasolina, imposto de gasolina, se aquela gasolina é adulterada ou não. A gente tem dificuldade para fiscalizar remédios, se aquele remédio está fiscalizado ou não. Entra todo dia cigarro contrabandeado pelas fronteiras. E o Estado brasileiro não tem condições de fazer a fiscalização desse tipo de atividade. porque fiscalizar isso significa você fazer concurso para servidores, remunerá-los bem, ter tecnologia disponível, requer investimento no Estado. E agora a gente vê no Congresso Nacional, nesse momento, uma iniciativa do Poder Executivo dizendo que o Estado tem que diminuir de tamanho. Não só ficar como está. O governo quer que o Estado diminua de tamanho ainda. Então, como é que você vai criar uma agência reguladora com gente preparada e qualificada para fiscalizar esse tipo de atividade? Sem entrar no mérito que as nossas agências reguladoras acabam, às vezes, sendo cooptadas pelos órgãos, pelas empresas que elas querem regular. Então, são essas reflexões que eu queria trazer para vocês aqui, nesse primeiro momento de debate sobre os jogos, a implicação na esfera criminal. Isso é gravíssimo, isso é muito sério. O Congresso Nacional tem que ter mais cuidado com isso. E eu queria aqui, são 16 minutos, o meu tempo é de três, então o tempo está tranquilo ainda, mas só queria concluir aqui com um livro que eu recentemente li, chamado O Submundo do Futebol. O futebol é da nossa, da cultura do Brasil, da cultura do mundo, e é um sujeito chamado Wilson Raj Perumal. Ele é um sujeito que nasceu na Malásia, na Índia, mas viveu ali na Malásia há muito tempo, em Singapura, na verdade, não na Malásia, na Singapura, e a profissão dele, ao longo de 25 anos, até ser preso, pegou uma prisão pesada, foi manipular jogos de futebol. Só para vocês terem uma noção da dimensão do problema. Por que ele manipulava jogos de futebol? Porque as casas de apostas no mundo, e como está o projeto de lei, inclusive no Congresso Nacional, prevê que você possa apostar no teu time. Por exemplo, eu torço para o Figueirense, lá de Santa Catarina. Então, o Figueirense vai jogar domingo contra o Botafogo, aí eu abro lá no site de apostas, vou apostar 200 reais no meu time. Se o time ganhar, eu embolso 200, conforme foram as apostas. E ele fazia isso. Ele fazia desde os meados da década de 90. E ele se tornou um profissional em manipular jogos de futebol. E como é que ele fazia isso? Ele falava com o goleiro, vem cá, você quer levar um dinheiro? O cara ganhava mil, ele oferecia 20 mil. Ele comprava o goleiro, comprava dois zagueiros, comprava os laterais, e ele dizia, não comprava o atacante, porque às vezes o atacante não garante que vai fazer o gol, mas o goleiro garante que vai tomar o gol. E ele criticava o seguinte, o sistema de apostas na Inglaterra é um negócio meio antigo. O sistema de apostas é quem ganha e quem perde. E no sistema de apostas asiático, o nível de apostas é tão complexo que eles ganham dinheiro, quem vai fazer mais de três gols, quem vai fazer mais de cinco gols. E ele conta um episódio da Olimpíada de 2010, em que houve a manipulação na hora de lançar o sorteio de quem ia dar o início, quem ia dar o pontapé inicial da final entre a Argentina e a Nigéria na Olimpíada de 2010 da China. A final era a Argentina e a Nigéria. E o capitão foi o Riquelme, eles fizeram contato com o jogador da Nigéria e dizem assim, se você conseguir sair com a bola, eu vou te dar uma quantidade significativa de dinheiro. Dizem que o cara chega para o Riquelme e conversou com o Riquelme, e o Riquelme não sabia. Dizem assim, para nós é muito importante começar jogando, é uma questão de sorte e tal. E o cara faturou dinheiro com isso. Então, a história de manipulação de partidas por conta dos sites de apostas. Inclusive os sites de apostas colocam o dinheiro no futebol por conta disso. Eu vou ler umas passagens aqui que eu acho interessante, que podem até ilustrar depois a intervenção dos outros colegas aqui que contribuirão com o debate. Então, olha aqui. Os apostadores não têm mentalidade de poupar. Nós torrávamos tudo que em apostas. É como um vício. Quando você fica sem dinheiro, inventa todo tipo de história absurda sobre negócios em potencial para amigos ou agiotas. Para eles emprestarem dinheiro suficiente para suas próprias apostas. Porque ninguém vai emprestar dinheiro sabendo que você é um viciado em jogo. Então, aqui era uma experiência dele, porque além de apostador, manipulador profissional, ele era viciado também em apostas. Aqui, deixa eu ver outra. As organizações criminosas que operavam em Singapura se chamavam triades. E qual era o mercado deles? DVDs, prostituição, DVDs pornográficos, drogas e jogos de azar. Aqui é uma informação interessante no livro. As casas de apostas chinesas sempre foram um forte concorrente da indústria do jogo legal e oferecem uma própria loteria 4D legal. Porque um dos argumentos utilizados é dizendo que a gente legaliza para combater o clandestino. Mas você vai continuar com o clandestino e vai ter o legalizado. Então, a gente não vai resolver problema nenhum. E não é uma suposição, um exercício aqui hipotético que eu estou fazendo. É uma experiência do jogo na Ásia. O cara dizendo isso. Na China ocorre isso. As empresas de apostas também manipulavam os prognósticos para maximizar os seus lucros. Então, às vezes, você acha que é só o apostador? Não, é um criminoso que opera de maneira clandestina? Não, a própria... Aqui é um árbitro de futebol que ele ilustra. Robert Heuser costumava frequentar o Café King. Me disseram que ele acumulou uma dívida de quase um milhão de euros depois de passar algum tempo na cafeteria. Só apostando. Quando você tem uma dívida desse tamanho, se tiver influência para manipular o resultado, você manipula. Tudo que alguém tem que fazer é sussurrar baixinho no seu ouvido. Quer apostar 100 mil euros no seu próximo jogo? Eu aposto por você. Aqui estão os seus 100 mil e aqui estão os meus. Você analisa a situação e decide quem vai ganhar. A escolha é sua. Ele comprava jogador de futebol, comprava árbitro. As estruturas também do... Aqui tem um dado também interessante, que eu já vou chegar... Uma manipulação de um jogo da Copa da África. Agora vamos à minha parte do acordo. Prossegui. Não quero nada de vocês, mas se a Nigéria se classificar para a Copa do Mundo, você vai deixar minha empresa cuidar do seu pacote de treinamento. A FIFA vai dar um milhão de dólares para você se preparar para a África do Sul, que foi a Copa da África. Eu escolho o seu centro de treinamento e organizo três amistosos para você. Eu escolho os times que você vai enfrentar e o hábito dos jogos. Então, quer dizer, além do cara manipulava o jogo, ele interferia, inclusive, o que derivava desse tipo de coisa. Até a construção do centro de treinamento, eles acabavam se ramificando e interferindo. Aqui foi um relato de um jogo manipulado com o Brasil e Tanzânia, que o Brasil ganhou de 5 a 0, diz que ofereceram dinheiro. Então, não era eles apostarem na Tanzânia para a Tanzânia pegar firme no Brasil e ganhar do Brasil, não. Porque ele não ia conseguir manipular o Brasil, mas conseguiria manipular a Tanzânia. Então, todo mundo ia apostar na vitória do Brasil, só que ele ia lá, não, vou apostar um bilhão que a Tanzânia vai tomar de 5 do Brasil. Aí aumentava o prognóstico dele. Aí o time da Tanzânia não tinha muito o que perder, ia receber um dinheiro que ele não ia ganhar durante o ano, disse, não, a gente toma 5. E o Brasil aqui tomou 5 a 0. Teve outro que não deu certo aqui, que o Brasil não conseguiu fazer mais do que 2 gols. Então, várias ligas compradas. Enfim, isso aqui é um relato bem interessante da manipulação de uma parte dos jogos, que são jogos online, que está previsto no projeto de lei. Então, a FIFA diz, inclusive, da gravidade disso, a indústria do jogo, de apostas, ela vai acabar com o futebol. Então, se você legaliza as apostas online no Brasil, daqui a pouco vai todo mundo estar na esquina, no site online, apostando no Campeonato Brasileiro. Agora você pega o Santa Cruz, que está virtualmente rebaixado, de repente o Santa Cruz vai jogar com o time lá, eu já estou rebaixado, eu vou faturar uma grana aqui. Então, o jogo não é algo meio, digamos assim, aquele negócio ingênuo, vai em uma mesa de apostas jogando pôquer, e ali ganha o melhor. Não, é o crime que opera de maneira descarada. Para terminar, eu vou fazer aqui a menção a um artigo que eu li sobre um país chamado, em Macau, na China, que é uma colônia portuguesa na China. Lá é o único local onde foi permitida a legalização dos jogos. E a China estava num esforço, tem tido, fazendo um esforço muito grande contra os crimes de corrupção praticado lá pelos dirigentes do Estado. E aí, como eles começaram a atuar de maneira muito pesada, o que ocorreu? Caiu, teve uma queda expressiva do PIB de Macau, encolheu 26% em um determinado ano, foi 2010 e 2000 anos, deixa eu ver aqui, tinha 2014, tem um ano. Caiu, a economia do país caiu bastante. E um dos fatores que contribuíram para a queda do PIB foi que alguns agentes da China deixaram de jogar nas chamadas salas VIPs de Macau. Então, isso teve um impacto na economia de Macau, para vocês terem a noção, porque era o local onde se lavava dinheiro. Então, para vocês terem uma noção. Então, preocupação de Macau. Então, eu me pergunto a vocês aqui, para finalizar, se daqui a alguns anos não vem estourar outros escândalos de corrupção e, de repente, alguns dirigentes nossos venham dizer o seguinte, o Ministério Público não pode atuar de maneira firme no combate ao crime organizado, aos jogos, porque isso está interferindo no PIB do país, na economia do país. Então, é um pouco isso para ilustrar a vocês a repercussão que pode ter isso no futuro. Eu fico por aqui, depois do debate, nas perguntas, a gente pode tentar ajudar aqui, não esclarecer, mas trocar essas opiniões. E agradeço a atenção de vocês aqui nesse momento. Obrigado. Agradecendo mais uma vez a participação e as assertivas palavras do Procurador da República, doutor Peterson. Vou fazer um breve resumo aqui do que foi falado. Me corrija, doutor Peterson, se eu estiver errado. Primeiramente, pontuou, espancou as questões morais e religiosas, falando que o Ministério Público não está envolvido, e sim questões técnicas, isso é muito importante. Falou da possibilidade de cometimento de crimes, pontuou a responsabilidade do Ministério Público frente ao Estado, a questão do Estado, principalmente nas questões que envolvem a possibilidade de repressão ou cometimento de crimes, argumentou, em relação à questão dos órgãos, o impacto na criminalidade, a corrupção de agentes públicos, o cometimento de homicídios, formação de organizações criminosas, e a corrupção em cima de entes do Estado, juízes, até membros do MP e policiais. Questionou muito bem a possibilidade da sonegação de impostos e as questões previdenciárias pelos donos das casas de apostas e de jogos, que se colocam muitas vezes como cordeiros, mas, na verdade, são os lobos, palavras minhas. Deixou claro que a repressão das atividades ilícitas ainda coíbe a expansão, tanto que eles estão buscando a legalização para que eles possam se expandir de uma maneira dita legal, mas sabemos nós que essa legalidade é questionável. Fez uma relação sobre o tráfico de drogas e a questão dos jogos de azar, principalmente em relação à questão da lavagem de dinheiro, a possibilidade da utilização dos jogos de azar para a lavagem de dinheiro, que isso é uma coisa muito clara. Falou sobre a repatriação no exterior, de divisas do exterior, ou seja, com uma multa de 15%, ou seja, você está abonando o crime, muitas vezes, de um dinheiro que é sujo e que vai para fora do país, e que agora vai voltar limpo com pagamento de 15%. Ao final, falou sobre os órgãos de controle, que os órgãos de controle hoje no Brasil não estão preparados para fiscalizar efetivamente a questão dos jogos de azar, o que possibilita e que facilita a utilização dos jogos de azar como um meio para a lavagem de dinheiro e a evasão de receita. E, por fim, leu alguns pontos de um livro que ele leu recentemente sobre a questão da manipulação de jogos no exterior. Então, fazendo um breve resumo do que foi dito pelo Procurador da República, eu abro espaço para o nosso mestre de cerimônias para chamar o próximo convidado. Gostaria de registrar a presença doutora Damares Alves, representando o gabinete do senador Magno Malta, ele que é um grande lutador nessa questão contra a jogatina. Registrar a presença doutor Samuel Reis, representante do deputado federal João Campos, de Goiás. Registrar a presença doutora Samara Lima, advogada da UAB do Distrito Federal. Doutor Sérgio Joaquim de Souza, também advogado da UAB do Distrito Federal. Professora Alessandra Lucena, representante da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal. Professor Frederico Teixeira Barbosa, advogado, coordenador adjunto do curso de Direito da UDF. A senhora Eliane Moreira, coordenadora executiva do Convive. E está também a presença dos alunos do Colégio CCI de Samambaia, aqui no Distrito Federal. Agora, passar a palavra para o doutor Floriano Martins, de Sá, ele que é representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, da Receita Federal, que será o mediador da segunda conferência. Gostaria de agradecer, em nome da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, o convite de compor essa mesa tão seleta aqui na Procuradoria Geral da República. Cumprimentar todos os presentes aqui na pessoa do nosso... do Peterson, do doutor Peterson, e todos os demais. Cumprimentar todos os que vieram aqui, dizer que eu me sinto feliz quando vou ao auditório, enquanto jovens, como vocês, então se interessem mesmo pelas coisas do Brasil. Vocês são a nossa esperança de que possamos construir um país e um futuro melhor para o nosso povo. Com relação a esse assunto, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil têm a competência legal de fiscalizar a arrecadação tributária, que dá mais ou menos 98% da arrecadação do governo federal, ela é controlada, arrecadada, fiscalizada pelos auditores da Receita Federal do Brasil. E a nível de Brasil, quando se coloca os estados, prefeitura, nós estamos falando de 66% da arrecadação total de tributos e contribuições sociais. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande dos auditores fiscais, porque é através dos tributos que o governo pode executar as suas funções, para a qual a Constituição Federal delegou, a Constituição Federal de 88 delegou aos nossos governantes fazerem, e nós temos aí essa possibilidade a cada quatro anos avaliar o trabalho que vem sendo feito pelos nossos governantes. Gostaria de dizer que causa uma preocupação muito grande, tendo em vista que a Receita Federal do Brasil, a gente, também como todo o serviço público, encontra-se com problemas, não só de pessoal, mas problemas da ordem de aparelhamento, nós temos problemas nas fronteiras, então, realmente, o serviço público passa por uma dificuldade muito grande e com um prognóstico de realmente ruim ainda, de piorar um pouco mais por conta do que está se discutindo hoje, basicamente hoje mesmo, nesses dias, no Congresso Nacional. Mas, só para adentrar o assunto da questão dos jogos, nós vamos citar aqui alguns números do que existe hoje de uma rubrica orçamentária chamada Concursos de Prognósticos e Outros. Ou seja, é aquilo que legalmente é arrecadado hoje e compõe o orçamento da Seguridade Social. É uma rubrica antiga, ela vem antes da Constituição de 88, e sempre foi uma rubrica pequena. Tanto é, o número é alto, mas é pequeno no contexto geral. No ano de 2015, foram arrecadados 5,4 bilhões, ou seja, 5 bilhões e 400 milhões de reais. Esses jogos de loteria, que geralmente, os legais, obviamente, aquele que a gente faz na Casa Lotérica, então, o que se arrecadou de impostos para a Seguridade Social, de contribuição social, foi esse montante, 5,4 bilhões. Aí, como é 18% o valor da alíquota, então, mais ou menos, nós estamos falando dessa indústria, das loterias, de algo como 30 bilhões de reais por ano que se arrecada. É uma facilidade para se fiscalizar, porque, basicamente, o jogo é estatal, é a Caixa Econômica Federal que opera, então, não há grandes problemas. A gente coloca como uma preocupação, e gostaria de saber a experiência internacional, essa estrutura que é montada para acompanhar. Eu não imagino que se possa fiscalizar uma dessas casas que poderiam ser implementadas a partir da aprovação da lei, e se a lei for depois questionada ou não, mas vamos lá que isso funcione. Eu não imagino que se possa fiscalizar a distância, como nós fazemos hoje com a imensa maioria dos contribuintes. Ele se autodeclara. É uma atividade que a gente já viu no passado com os bingos, uma atividade que é muito complexa e que, necessariamente, você tem que ir lá. E eu já tenho 30 anos de auditoria da Receita Federal, comecei minha vida na minha carreira num concurso público, que dá um exemplo para vocês, se animem, o serviço público tem essa porta de entrada universal que nivela a todos, todos que têm capacidade. Entrei e fui para uma área de fronteira. Então, a gente viveu essa dificuldade de, quando você vai em uma empresa, e, por exemplo, você ia em uma madeireira e, às vezes, ia sozinho, sem o apoio, e era lá recebido, às vezes, com tiro, com bala, porque a atividade era dessa forma, que eu imagino mais ou menos, eu não vivia, eu sou posterior à proibição dos cassinos no Brasil, nasci depois, mas o que a gente vê em filmes, e parece que é um ambiente um pouco nebuloso, aquela coisa escura, então a gente vê com muita preocupação como, e se também vai valer a pena. Então, eu acho que são as considerações que a gente gostaria de ouvir dos nossos palestrantes, essa relação custo-benefício. O que temos hoje é isso, em termos de arrecadação, é um valor pequeno, o número é expressivo, mas, no montante geral, não significa muita coisa. Será que é tudo isso mesmo? o que existe, é uma discussão que vem à tona agora nessa crise econômica, em que faltam os recursos, o governo reclama da queda de arrecadação, e ela é real, realmente há uma queda de arrecadação, mas eu acho que, talvez, investir na gestão, em mecanismos mais eficazes, mudar a própria legislação, reforma tributária, outras coisas, mas talvez produzissem um efeito melhor para a própria economia, para o emprego e para o futuro do nosso país. Então, são essas considerações iniciais que a gente gostaria de ver conduzidas, serem o fio condutor da nossa conversa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom ver jovens aqui. Eu sei que vocês acordaram ontem e pensaram, ah, não, eu quero ir amanhã ver um tanto de gente falar sobre a legalização de jogos no Brasil, não foi isso mesmo? Bem, meu nome é Ricardo Gazel, eu sou economista, ninguém é perfeito, sempre tem um economista para ficar falando demais. por que que eu estudei tanto a indústria do jogo? Bem, eu fiz o meu doutorado em economia na Universidade de Illinois, e depois que eu terminei o doutorado, eu fui dar aula na Universidade Nevada, em Las Vegas. Então, eu fui professor de economia lá por quatro anos, e fiquei interessado de ver toda aquela quantidade de cassinos, aquela coisa grande, cheia de luzes, e eu fiquei me perguntando, uau, incrível, de onde é que vem tanto dinheiro para manter todos esses cassinos e manter toda essa cidade, etc., e aos poucos foi me interessando e fui começando a ver, só que a minha pesquisa começou a mostrar que aquele lado do cassino de luzes, de exuberância, etc., era um lado, mas que tinha um outro lado que era muito difícil, que era um lado escuro, de jogadores compulsivos, de famílias destruídas, uma série de coisas desse tipo, de crime, de tudo, e obviamente que a indústria não gostou da minha pesquisa. Morar na Las Vegas a gente sempre tem medo quando alguém não gosta de sua pesquisa, de que eles te quebrem a perna num dia, alguma coisa assim. Então, eu saí de lá e fui para o Federal Reserve Bank, fui economista do Federal Reserve durante quatro anos, de lá eu fui para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, depois eu fui para a África trabalhar como Banco Mundial, mas sempre continuando interessado nesse assunto e agora aqui no Brasil está se tentando aprovar a legalização de jogos. Quando a gente fala em jogo, por exemplo, possivelmente o pai de vocês, dos jovens aqui, eles devem fazer uma fezinha no jogo de vez em quando, comprar loteria, loteria esportiva, nem sei se tem mais loteria esportiva, ainda tem, mas a Mega Sena, todas essas coisas, a gente falando de lavagem de dinheiro, teve um deputado, uma vez, que ele ganhou duzentas e tantas vezes na loteria. O cara tinha uma sorte danada, incrível, mas na verdade o que ele fazia? Ele comprava bilhetes premiados, já de alguém, pagando até mais do que o prêmio, para poder lavar dinheiro de corrupção. O jogo sempre está muito associado a essa questão de corrupção. Mas, muito bem, então, hoje tem dois projetos que estão circulando no Congresso Brasileiro de aprovação de jogo. E não é só essa questão do jogo, porque o Brasil já tem jogo, já tem loterias, e como o procurador falou, também tem jogo ilegal, tem o jogo do bicho, tem cassinos ilegais, tem caça-níqueis em bares, em vários outros lugares, tem bingo ilegal, tem tudo isso ilegal. E a questão é, óbvio que a gente podia combater esses aspectos ilegais, essas instituições ilegais, mas os projetos no Congresso têm a intenção de legalizar outros tipos de jogos, fora o TUF, e fora as loterias, e mesmo ampliar as loterias e uma série de outros jogos na internet, uma série de outras coisas, e cassinos, bingos, jogo do bicho, toda uma gama de jogos. A questão é, isso é bom para o Brasil ou é ruim para o Brasil? Uma das coisas é, às vezes, a gente chama de jogos de azar, não é de azar porque tem chance, você pode ganhar ou perder. Mas nos projetos, no Congresso, eles chamam de jogos de fortuna, porque quando você chama de jogos de azar, tem uma conotação negativa. Agora, jogos de fortuna, você sabe, a única forma de você sair com a pequena fortuna de um cassino é se você entrar lá com uma grande fortuna, sabe, porque, obviamente, que a casa vai ganhar, obviamente que você vai acabar perdendo. Mas, se você fosse, como você vai em um cinema, vou lá, eu tenho 20 reais, vou ali entrar e jogar. Tudo bem, jogou, saiu, era quase como o aluguel de uma máquina de caça-níquels. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas, e a professora vai falar, a professora Sueli vai falar, de muitas pessoas que se tornam compulsivas, elas não conseguem parar. E eu vou falar um pouco disso também, mas no aspecto econômico. A jogatina e a falácia dos ganhos para o Estado. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre o processo na Câmara dos Deputados. E uma coisa que eu acho interessante é, por que nós estamos fazendo esse tipo de discussão aqui? Porque esse tipo de discussão não aconteceu lá. Por isso, eu vou falar um pouco do processo. tiveram 12 audiências públicas na Câmara dos Deputados. Dessas 12, apenas uma foi totalmente dedicada às pessoas ou à instituição que era contrário à legalização dos jogos no Brasil. Ou seja, de 12, uma. E tiveram mais duas outras, um com um representante do COAF, que participou numa audiência com o presidente do Conselho de Administração de um Cacim. E teve uma outra que participou o Procurador Regional da República. E, no relatório do deputado, a participação do Procurador foi relatada em três linhas. Guilherme Schelbe, de seu lado, alinhou-se àqueles que são contrários à liberalização dos jogos, alertando que, para o caso dela acontecer, dos cuidados que devem ser envidados para evitar a lavagem de dinheiro. ou seja, num relatório que tinha 16 páginas descrevendo essas audiências públicas, isso era o que falava daqueles que eram contra a legalização do jogo. No entanto, participaram diversas pessoas e instituições que são a favor da legalização. Das loterias, sindicatos de comissagens e consignatários de São Paulo, aí tem uma série de pessoas que participaram, todos defendendo a legalização do jogo. O jogo traz uma questão de saúde pública muito forte, que a professora Sueli vai falar, que é sobre a questão do jogador compulsivo, ou das pessoas que desenvolvem um problema muito sério quando elas estão expostas ao jogo, quando elas começam a jogar. No entanto, dois médicos foram lá falar nas audiências públicas, nenhum deles especializado nesse tema. Eram pessoas especializadas em cuidar dos idosos, então eles foram lá defender para que houvesse recursos para ir para cuidar de idosos. Ou seja, o processo todo, ele se passou sem uma discussão séria com a sociedade. Por isso, nós aqui estamos aqui para discutir. Aí continua, veio gente dos Estados Unidos, da indústria, do jogo dos Estados Unidos nessas audiências públicas. O advogado Anthony Cabot, que eu conheço porque ele escreveu um livro, eu escrevi um capítulo do livro dele, nesse livro dele. Veio vice-presidente de relações do Las Vegas Sand, que também opera cassinos. Ou seja, um bando de gente só para apoiar e falar em favor da legalização. Uma decisão que vai afetar a vida de milhões de pessoas, ela não pode, ela não foi discutida nem analisada como ela deveria. Então, por isso, é necessário que esse debate ocorra, é necessário que os próprios deputados ouçam mais pessoas, ouçam especialistas, não só os defensores da indústria. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum moral com o jogo, não tenho problema religioso, nada disso. Meu problema é econômico, na verdade. Só se olhou os benefícios nessas reuniões públicas. Mas não se falar dos custos ou dos problemas que o jogo pode trazer. Então, o que os defensores da legalização dizem? eu vou basear muito aqui no relatório do deputado Mussi, que relata esses vários defensores. Primeiro deles, eles defendem que é o aumento de arrecadação de impostos. Todas as vezes que tem crise fiscal, em todos os países, o governo tenta aprovar jogo, ou aumentar o escopo do jogo. Por quê? Porque é um imposto invisível. A pessoa nem vê que está pagando. E a pessoa não reclama, que ele vai lá para jogar, tem um imposto e ele está pagando. Nos Estados Unidos é assim, em outros países na Europa foi assim, e no Brasil também é assim. Um outro ponto que eles dizem é que vai criar emprego e renda. Os cassinos vão empregar pessoas, vão pagar salários, vão comprar de fornecedores, portanto, vai gerar renda e vai gerar emprego. O outro é que vai aumentar o turismo. Ou seja, se as pessoas, se tem cassino no Brasil, gente vai vindo exterior para jogar aqui. Porque o Brasil está competindo com outros países que tem cassino, como o Brasil não tem, as pessoas não vão vir aqui. Outro é recuperação de áreas deprimidas economicamente. Ah, vamos supor, num estado, tem uma cidade que tem muita pobreza, não tem, a economia está muito ruim. Ah, se a gente põe um cassino lá, vai começar, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar atividade econômica que vai tirar essa região da depressão econômica para uma pungência econômica. Uma outra questão é reduzir a vazão de divisas. Eles falam, olha, tem muito brasileiro que vai para o exterior jogar, vai para Las Vegas, vai para Punta del Este, se a gente tivesse cassino no Brasil, essas pessoas não iriam, elas ficariam e jogariam aqui. A gente não perdia dinheiro indo para fora. E, por fim, um outro aspecto muito forte é acabar com o jogo ilegal. Como o procurador já falou bastante, uma defesa é, hoje existe, está aí o jogo do bicho, está aí cassino ilegal, está aí bingo clandestino, e nenhum deles pagando imposto. Então, vamos legalizar, acabar com a contravenção, trazer para a legalidade, e isso tudo se resolve. Bem, a questão é, vai aumentar a arrecadação de imposto para o governo? O que os defensores dizem, é que os cassinos, não só cassinos, a legalização do jogo, tem um potencial do brasileiro jogar até 1% do PIB, por volta de 50 bilhões, 55 bilhões de reais. E que o imposto poderia ser 30%. Portanto, você teria aí 15 bilhões de reais de imposto que a legalização dos jogos vai trazer. Olha, eu duvido que vai ser 30%. Vai haver muito lobby para que todas as indústrias internacionais, quando falam de vir para o Brasil para montar cassinos, montar indústria do jogo aqui, elas sempre falam, a legislação, a taxação não pode ser muito alta, porque senão inibe. Tem outros lugares que é mais barato e tem. A média dos Estados Unidos entra entre 20% e 22%, em Las Vegas é muito baixa, 8,5%, tem estados que é 30%, então a média é de 20% a 22%, África do Sul é 9,5%, Macau é 35%, Singapura é de 5% a 15%, Argentina é 16%, Chile 20%, Canadá 20%. Ou seja, mas vamos assumir, vamos pensar o seguinte, não, vai ser 30%. Então, se são esses 50 bilhões que se for legalizado vão ser jogados, de onde é que eles vêm? Olha, o Brasil vai ser o gasto atual em jogo que as pessoas já jogam hoje, em loterias, no turf, nos cassinos clandestinos, em todos os lugares, mais novos gastos já que as pessoas vão ter mais oportunidades de jogar, portanto vai haver mais gastos no jogo. A estimativa da Fundação Getúlio Vargas é de que as loterias federais arrecadam por volta de 15 bilhões por ano. Federal, estadual, esse tipo de loteria. Aí tem, obviamente tem, tem tudo, tem esses 15 bilhões, parte vai, 20 bilhões vai para a administração, para as lotéricas, para vários fundos, etc. Então, o total legal hoje, que os brasileiros jogam, é de 15,7 bilhões de reais por ano. eles acham que os bingos clandestinos arrecada 1,8 bilhões, os cassinos 3 bilhões, e o jogo do bicho, a estimativa que a Fundação Getúlio Vargas faz, é de, uma estimativa baixa seria de 1,3 bilhões e a alta 2,8 bilhões. Se a gente somar o jogo legal com o jogo ilegal, nós podemos dizer que o total que o brasileiro joga hoje vai de quase 22 bilhões e pode chegar a 23,3 bilhões de reais. Isso já joga, então, se o potencial é de 50 bilhões, o Brasil já joga 23,3 bilhões. Portanto, o que vai ter de aumento vai ser 27,6 bilhões a mais de jogo. Agora, nós sabemos de onde que vem os 23,3 que se joga hoje. Vem do que se joga na loteria, vem do que se joga nos cassinos ilegais, no jogo do bicho, etc. Mas de onde que vão vir esses outros 26,7 bilhões para fazer esse potencial de 50 bilhões? dinheiro não cai do céu, vai vir de algum lugar. Ele vai vir de outros gastos dos consumidores. Então, uma pessoa, em vez de ir num restaurante, em vez de ir num cinema, em vez de gastar em alguma outra coisa, ela vai gastar no cassino. Só que essas pessoas, esses 26,7 bilhões que as pessoas hoje já gastam com outras coisas, quando ele compra, sei lá, feijão, cinema, etc., o Estado recebe o imposto disso aí. Se esse gasto acabar e for ser gasto no cassino, o Estado vai deixar de receber os recursos de impostos que esses gastos hoje já têm. se a gente assumir apenas o ICM médio de 17%, isso significa que o governo recebe hoje 4,5 bilhões desses outros gastos da economia que vão desaparecer para ir para o cassino. Então, o governo vai perder esse 4,5%. Então, daqueles 15 bilhões que eu falei que as loterias arrecadam, a parte que fica com o governo é de 7,2 bilhões. E com as receitas que o governo recebe desses outros gastos que a pessoa tem hoje, que é 4,5%, então o governo hoje recebe num total de 11,7 bilhões. Ou seja, se todo esse gasto for para os novos jogos dos 50 bilhões e 30% de imposto, o governo receberia 15 bilhões. A diferença é de 3,3 bilhões. No entanto, se o governo gastar, botar um imposto sobre os jogos legalizados menor do que 23,4%, o governo vai perder receita e não ganhar. Então, quando se fala 15 bilhões, todo mundo fala uau! Mas quando você olha o líquido que vai aumentar mesmo, é muito pouco. Outra coisa que se fala é criação de emprego e renda. Só ver meu tempo aqui. É criação de emprego e renda. o senhor Magno José Santos de Sousa, que é de um lobby do jogo, ele falou que o jogo do bicho emprega cerca de 450 mil pessoas sem carteira assinada no Brasil. O senhor Luiz Carlos Prestes Filho, todos eles foram lá na Câmara falar a favor da legalização do jogo. Disse que o jogo do bicho emprega cerca de um milhão de pessoas informalmente. Olha, um diz 450, o outro diz um milhão. Quem é que está certo? A diferença não é pequena, é mais do que o dobro. Ou seja, se usa números tirados do nada para tentar convencer a sociedade e a própria Câmara de que o jogo legalizando essas pessoas, seja 450 mil ou um milhão, vão ser registrados, vão estar em carteira assinada, e isso vai ser muito bom para o Brasil. Tem uma pesquisa que o governo faz, um penate contínua, falou que o Brasil no primeiro semestre de 2016 tinha 9,7 milhões de trabalhadores de 14 anos ou mais sem carteira assinada. Pelos cálculos do primeiro senhor lá, o jogo do bicho seria responsável por quase 5% desses trabalhadores, no Brasil inteiro. E pelo do Economista Express seria quase 10%. Que é um absurdo. E não faz sentido. É quase como 22% de todo o emprego do setor de transporte, armazenagem, correios, representaria 22% de todos esses trabalhadores, fazendo comparações. 24% de todos os empregados no setor de outros serviços. E assim por diante vai. Agora, se a Fundação Getúlio Vargas estiver correta e se joga no bicho, ou o jogo do bicho arrecada entre 1,3 e 2,8 bilhões por ano, e se tem um milhão de empregados, cada um empregado gera entre 1.300 reais e 2.800 reais por ano. Ou seja, 108 reais ou de 108 a 233 reais por mês. Agora, você imagina, se legalizar e eles tiverem que formalizar esses empregados, os bicheiros todos vão quebrar. Porque se eles conseguem, com cada trabalhador, no máximo 233, e vão ter que legalizar o cara e formalizar por um salário mínimo, mais encargos, aí é que a gente começa a ver que os números que se usam de um milhão de pessoas trabalhando para o jogo do bicho são absolutamente ilusórios. É para convencer a sociedade, criando números que não fazem sentido. E de onde que vêm esses empregos que seriam criados? Pelo cassino ou pelos jogos? Olha, se são jogadores brasileiros que vão no cassino jogar, ou no bingo, ou o que seja, o dinheiro que ele vai gastar lá ele está tirando de outra despesa. Então, se vai criar serviços e empregos no cassino, um outro setor da economia vai perder, porque já não está se gastando mais lá. Qual que é o ganho líquido? Não sabemos. Mas, possivelmente, se houver, ele vai ser muito pequeno. Outra coisa que eles falam é o aumento do turismo, que vai aumentar o turismo internacional no Brasil. O representante de um grupo americano, ele falou lá no Congresso, que a África do Sul, cuja iniciativa de regulamentação dos jogos impulsionou o turismo no país africano, que saltou de 5 milhões de visitantes em 1990 para 13 milhões em 2012. Ou seja, a legalização dos jogos representa uma grande oportunidade de crescimento em tempos de crise. Outra coisa foi o senhor do cassino Estoril, que disse que o Brasil, mesmo sendo tão bonito, tão fantástico, recebe só 6 milhões de turistas estrangeiros por ano, enquanto que Portugal, com só 10 milhões de habitantes, país pequeno, recebe 17 milhões. Então, ele está inferindo de que, se o Brasil tivesse cassino, o Brasil receberia mais turistas do que Portugal, por exemplo, que tem cassino. Bem, primeiro, não existe evidência de que a legalização dos jogos, dos cassinos na África do Sul aumentou o turismo. Para vocês terem uma ideia, entre os turistas domésticos, ou seja, os turistas da própria África do Sul, apenas 2% disseram que visitar um estabelecimento de jogo era o motivo da viagem deles, do turismo interno. Entre os visitantes estrangeiros, 5% visitaram cassinos, mas não foi o motivo da viagem deles. Eles estavam lá, eles foram para um parque de animais, leões, zebras, etc., e estando lá tinha cassino e eles visitaram. Mas se não tivesse cassino, eles iam gastar em outras atividades, porque eles não foram lá para jogar. Então, lembra o que o representante da indústria falou? Que os visitantes de 1990 a 2015, que houve um aumento muito grande devido aos cassinos? Muito bem, veja aqui. Aqui é o número de visitantes em milhões, em mil, da África do Sul. Ou seja, em 1980, era menos de um milhão de pessoas estrangeiras que visitavam a África do Sul. Em 1995, também menos de um milhão. Em 1990, um milhão. De 1990 a 1995, subiu de um milhão para quase cinco milhões. Salto imenso. Sabe por quê? Foi por causa de cassino? Não, porque o cassino foi legalizado em 1996. Portanto, depois desse grande salto do turismo na África do Sul. Agora, em 1990, Mandela foi liberada da prisão. Em 1992, houve o fim das sanções internacionais contra a África do Sul. Esse foi o que impulsionou. Depois, a legalização de cassino não teve impacto, porque esse já era, foi o grande salto do turismo na África do Sul. No entanto, o pessoal do jogo tenta dizer que isso foi devido a cassinos. Aqui tem uma quantidade de turistas da África do Sul do ano passado. E de onde que eles vêm? Quase 75% vêm da África, vêm da Europa, 16%, América do Sul, etc. Esses países aqui que eu listei representam 2% do total dos visitantes estrangeiros para a África do Sul. Sabe o que eles têm em comum? Eles não têm cassino. Portanto, 98% das pessoas que visitam a África do Sul, o país de origem deles tem cassino. Eles saíram de lá, de Londres, de Paris, e foram para a África do Sul para jogar quando eles têm cassinos muito melhores e maiores na própria casa? Não, eles foram por outros motivos. Portanto, não é cassino que traz turistas. Portugal? Portugal tem muitos turistas porque está dentro da Europa. É muito fácil para Portugal. Tem praias lindas e as pessoas, os europeus em geral, vão lá. Agora, minha pergunta é, vocês acham que algum dia um americano, um francês, um inglês vai acordar e falar, ah, que vontade de jogar. acho que eu vou lá no Brasil jogar. Não é isso. Eles têm cassinos nos seus próprios países, para que sair e fazer uma viagem tão longa e grande? Eles vão vir aqui porque vale a pena visitar o Brasil, nós temos praias lindas, tem muita coisa bonita, mas não é pela questão do jogo. E o mais interessante é que de 1995 a 2014, o número de visitantes estrangeiros no mundo, de viajantes estrangeiros, aumentou quase 115% nesse período. A África do Sul com cassinos desde 1996 aumentou 113%. Portugal com cassinos também aumentou 99%. O Brasil sem cassinos aumentou 223%. Acho que é claro que a cassinos, a legalização de jogos no Brasil não vai aumentar turismo. claro, nós temos que aumentar sim, mas nós temos que melhorar a segurança, nós temos que fazer uma série de outras coisas, que isso sim vai aumentar o turismo no Brasil. Sempre se fala de Las Vegas, não é? Las Vegas, na verdade, é verdade, Las Vegas no ano passado recebeu 42,3 milhões de turistas. Sabe qual o percentual desse que era estrangeiros? 16%. O resto são americanos, principalmente da Califórnia. E olha, aqui nós estamos falando sobre a meca do jogo no mundo. Eu vou ter que passar por causa do tempo. Recuperação de áreas deprimidas economicamente, a grande maioria dos jogadores, eles vêm do entorno de onde está o cassino. Todos os estudos mostram, por exemplo, em Illinois, 70% dos jogadores, eles vêm de locais com menos de 35 milhas do cassino. Então, você vai botar um cassino numa área que tem muito desemprego, que está deprimida economicamente, falando, ah, nós vamos recuperar, a maior parte dos jogadores vai vir, acabou meu tempo. Mas, eu vou passar bem rápido agora. A verdade é que as pessoas de maior renda jogam mais. Todos os estudos mostram. Quanto mais, menor a renda, mais a pessoa tem esperança de sair da pobreza, de ficar rico, através do jogo. Com o percentual da renda deles, eles jogam muito mais. e numa área deprimida, quem vai jogar são as pessoas que moram ali. São os desempregados ou os que têm baixa renda, só vai piorar a situação. Reduzir a vazão de divisas, que os brasileiros vão jogar em outros países, porque não tem cassino aqui. Primeiro, nós nem sabemos quantas pessoas vão mesmo jogar lá fora, ou se vão para jogar. Eu morei em Las Vegas, eu recebia muito visitante lá, que adorava ir lá em Las Vegas, ver show, ver isso e aquilo, mas não necessariamente para jogar. E outra coisa, quem ia são pessoas com muito dinheiro que iam jogar em cassinos de Las Vegas. E se legalizar no Brasil, você acha que esses jogadores, que são chamados high rollers, vão deixar de ir para Las Vegas jogar, e vão jogar num cassino aqui, com a possibilidade de alguém vê-los, a imprensa, alguma coisa assim? Não, isso não vai acontecer, não vai parar. E outra coisa, quem vai explorar a legalização de jogos no Brasil são empresas estrangeiras, e vai haver muita remessa de lucro, porque o lucro vai ser alto. Isso sim, vai ser perda de divisa. E o outro é acabar com o jogo ilegal. O procurador já falou disso, agora, um dos projetos fala de legalizar até três cassinos por estado. Vamos supor, São Paulo, legaliza três cassinos em São Paulo. Vocês acham que hoje vários cassinos ilegais existem em São Paulo, que não vão ser legalizados, porque tem que fazer grandes investimentos, eles vão falar, ah não, já que eles legalizaram três, então não vão parar. Não vai. A mesma coisa com os bimbos, a mesma coisa com o jogo do bicho, não vai reduzir o jogo ilegal. na verdade, embora hoje muitos joguem ilegalmente, muita gente não vai a um cassino clandestino, um bingo clandestino, por ser ilegal. Quando legalizar, vai. Então, você vai aumentar esse nome de pessoas. Desculpe, tem inglês esse aqui, mas só para te falar uma coisa, a organização de crimes do Departamento de Justiça americano, numa pesquisa, chegou à conclusão que o jogo ilegal nos estados onde tinha jogo legalizado era três vezes o maior do que em estados onde não tinha jogo legalizado. E tem vários outros exemplos que eu não vou poder passar agora. O jogo legalizado em vários estados nos Estados Unidos não tem sido um competidor, mas antes é um estimulador do jogo ilegal. Isso aconteceu no Texas, isso aconteceu em vários outros estados nos Estados Unidos. Com a legalização o jogo ilegal aumentou. Bem, só rapidinho, o que acontece com o impacto? Um grande estudioso do jogo nos Estados Unidos chama Earl Greenhouse, professor da universidade lá, um cara bastante conhecido, ele, os custos, ele fez vários trabalhos e ele chegou à conclusão que para cada um dólar em benefício que o jogo traz, custa a sociedade três dólares. Ou seja, é uma proposição negativa. os custos de introdução de jogo normalmente são maiores que 200 dólares por adulto e os benefícios são menores de 65 dólares. Desses, 36% recai sobre os indivíduos, mais 64% recai sobre o governo, com saúde pública, com uma série regulamentação, com fiscalização, com crime, porque o jogo, como o procurador disse, ele aumenta a possibilidade da lavagem de dinheiro. Mas, além disso, tem outros dois tipos de crime que podem aumentar. Um é o crime de oportunidade. Quando as pessoas estão indo para cassino, ou bingo, ou o que seja, eles ali estão com a cabeça no jogo, na outra coisa, no divertimento, e estão carregando dinheiro. Então, eles estão muito mais distraídos, muito mais fácil com o batedor de carteira e roubá-lo. E, caso alguém vê, eles se esconderam a multidão. Estudos, inclusive, um dos meus estudos mostra que a introdução de cassino em uma municipalidade aumenta o crime. Crime de roubo, de prostituição, drogas, vários tipos de jogo. E o outro tipo de jogo é o jogador compulsivo, que a professora vai falar sobre jogador compulsivo. Quando você tem um jogador compulsivo, que ele vai perdendo tudo que tem gasto sem de vida, ele comete, ele tem uma probabilidade de cometer crimes muito maior do que a população em geral. Bem, não vai gerar emprego e renda líquidos, se gerar arrecadação adicional será mínimo, não vai atrair turistas, os custos sociais são altos, o congresso americano criou uma comissão uma vez para estudar o impacto do jogo nos Estados Unidos que estava se espalhando muito no país. Eu até testemunhei em frente a essa comissão. A conclusão foi vamos fazer uma moratória na expansão do jogo porque nós não podemos avaliar perfeitamente o impacto que isso tem tido na sociedade. Ou seja, eles, nos Estados Unidos, vamos começar isso. Muito obrigado. Bom, nós acabamos de ouvir então o doutor Ricardo Gazel, que fez aqui um relato sobre a pesquisa do lado sombrio da indústria de jogos em Las Vegas e provavelmente aconselhado, teve um bom conselho e saiu de lá, de Las Vegas, fez uma associação muito clara do principal que o jogo combina muito com corrupção, que os jogos ilegais além de existirem vão continuar a existir mesmo com a legalização dos jogos, falou bastante sobre o processo legislativo aqui no Brasil, a maneira como foi de certa forma deturpada a discussão com o número de audiências de 12 sendo que apenas uma estiveram presentes na sua totalidade uma mesa que combateu a legalização dos jogos. Disse do relatório com palavras mínimas, com três, duas, três linhas a respeito da posição sempre sempre muito importante da Procuradoria Geral, dos Procuradores Gerais, fez contas, mostrou de maneira muito clara a questão do que vai ser arrecadado, que seria de certa forma irrisório, e mais ainda, mostrou ao final agora um estudo do professor, se eu falar o nome correto, eu, Grinnells, que demonstra claramente o custo, ou seja, na realidade, além de não ter nenhuma vantagem, nós temos um custo que vai para o próprio governo, de 64% e 36% para os indivíduos. Então, são informações muito relevantes, e só para dar mais um, eu fui buscar aqui nos nossos números, é engraçado, enquanto toda arrecadação tributária nacional caiu, no ano de 2015, vem caindo, a receita de concursos de prognósticos no Brasil arrecadou 5,4 bilhões de reais, como eu falei, aumentou 13,6% em relação a 2014. É engraçado, então, realmente vem a comprovar na época, numa época de crise, as pessoas vão lá e tiram da comida, tiram de outras funções e vão tentar a sorte, então é um lado realmente mais danoso ainda, para comprovar realmente um pouquinho mais a fala do professor. Então, era basicamente esse pequeno resumo do que ouvimos agora há pouco. Sem, se o doutor Floriano me permite, sem querer ser redundante, o objetivo realmente é completar algumas observações que eu também fiz aqui, sem querer ser repetitivo também, eu observei algumas questões que são extremamente importantes, a questão da falácia do turismo, da atração do turismo, os números são muito claros quando dizem que o turismo não é um turismo que, do cassino, o turismo dos jogos não é um turismo que vai ser focado nesse sentido. A questão da geração de empregos, os números em relação à questão do jogo do bicho, os números controvertidos, também provam que se forem legalizados os jogos e se as pessoas forem efetivamente, tiverem suas carteiras assinadas, forem formalizadas, o jogo do bicho quebra, porque na verdade uma pessoa que fatura em torno de 200 reais por mês ela não pode receber um salário mínimo e mais encargos, isso na verdade é uma coisa que vai ser um tiro no pé. Os principais impactos serão sobre a classe média e classe baixa, que na verdade já é extremamente violada e extremamente sobrecarregada no Brasil, aduziu ainda uma questão que é extremamente importante, desconstruiu a questão dos jogos clandestinos, a redução dos jogos clandestinos por conta da legalização dos jogos, na verdade está mais do que provada através de números e os números não mentem que os jogos clandestinos vão aumentar nos lugares onde os jogos são legalizados e por fim fala muito de um número que para mim ele é impactante. Se a gente está pensando que o Estado brasileiro vai arrecadar e com isso vai se beneficiar transferindo valores para a saúde, educação e áreas afins, na verdade esse número de um dólar arrecadado versus três dólares gastos com saúde, com fiscalização, com segurança pública, com a questão dos ludopatas, esse número para mim ele é efetivamente muito claro no sentido de termos que repensar muito o que está efetivamente colocado. Então, sem querer ser redundante, mas apenas completando as observações feitas do Dr. Floriano, esses foram os pontos que eu achei que foram fundamentais na fala do Dr. Ricardo Gazel. Muito obrigado. Queria registrar a presença do Sr. Flávio Pereira de Souza, que é do Observatório dos Direitos do Cidadão de Brasília, assim como o Sr. Jair de Andrade, que é presidente nacional do Partido do Servidor Público e do jornalista Fábio Muracan, do jornal Valor Econômico, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Floriano Martins Saneto, que será o mediador da palestra da Sra. Sueli Salles, Cartas na Mesa do Sonho à Realidade. Vamos para... Aliás, o mediador... Sou eu. Vamos agora com a Dra. Sueli Salles Guimarães, ela é doutora pela Universidade do Kansas, em psicologia. Ela vai falar um pouco sobre os impactos da questão dos jogos, sobre a compulsão, a ansiedade, um enfoque mais psicológico, saindo um pouco dos números das questões jurídicas, criminais, e indo um pouco mais para as questões que envolvem o viés mental da questão. Muito obrigado, doutora. A palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite da comissão organizadora desse evento para que eu viesse participar e discutir com vocês um pouco acerca das questões que envolvem o jogo e as questões relativas à legalização do jogo. E eu quero parabenizar esse grupo pela iniciativa. É um assunto que definitivamente requer discussão, que necessariamente requer uma avaliação séria baseada em dados, baseada em estudos, e que possa permitir uma discussão efetiva e produtiva acerca das reais implicações da questão do jogo sendo ou não legalizado no país. o que nós temos de evidência é de que o jogo existe no país, no Brasil existe o jogo de qualquer forma, jogos permitidos, legalizados, como a Mega Sena, que é o sonho de muita gente ganhar. As pessoas imaginam, pensam, planejam e se sentem entusiasmadas a fazer uma aposta, principalmente quando o prêmio está acumulado, e na maioria das vezes perdem, elas já esperam por isso. Mas nós temos também os jogos clandestinos, os jogos ilegais, que tem diversos tipos de jogos, que tem trazido muito sofrimento e muita dificuldade para muita gente. Mas eu quero deixar claro que não são apenas os jogos clandestinos que trazem a dependência e o grande sofrimento. Desculpe. Isso aqui era para eu marcar o tempo, mas acabou dando errado. Não se preocupe não que eu lhe ajude nisso. Me avisa que eu vou tirar isso daqui para não ter outro acidente. Bom, então, nós temos jogos clandestinos e temos jogos legalizados. Nas duas situações, nós temos encontrado situação de jogadores que incorrem em um sofrimento muito grande porque criam dependência ao desenvolver o comportamento compulsivo com relação ao jogo. Então, já encontrei na prática clínica pacientes dependentes de loteria esportiva que levou toda a família nuclear, pai, mãe, irmãos, a bancarrota porque o comportamento de jogar destruiu a estabilidade econômica da família. Por outro lado, já encontrei pessoas de nível mais simples que eram viciados em jogos ilícitos e que queriam desesperadamente parar com aquilo e já ouvi o seguinte relato. Olha, eu tive que me separar, minha esposa me mandou embora de casa, os meus filhos adolescentes e adultos jovens não querem saber de mim, ninguém mais fala comigo, eu estou morando numa kitnet em cima do comércio, trabalho durante o dia como funcionário público e arrumei um emprego à noite para assegurar que eu não vou ter tempo para jogar, mas mesmo assim em algum momento eu ainda consigo férias ou feriado alguma coisa, eu vou lá no Uruguai e vou apostar em cassino. E já tive também depoimento de pessoas já de alta renda, que também a família inteira perdeu quase tudo, mas passou a viver em função de jogar. E as pessoas conseguiam vários estímulos, vários benefícios, inclusive passagens de avião sem custo para jogar nos Estados Unidos. E as pessoas iam, arrumavam dinheiro de alguma forma, iam, chegavam lá, perdiam tudo e voltavam. Ou seja, o fato do jogo ser ou não legalizado não impede a compulsão. A questão é que quanto mais oferta e possibilidade e oportunidade existem, obviamente, mais as pessoas vão se envolver com o comportamento de jogo. Como é que eu vou tirar isso daqui? Pode me ajudar? Bom, o que é que nós chamamos primeiro de jogo de azar? que o tema para nós é hoje é o jogo de azar. Foi muito falado pelos dois colegas que me antecederam as questões implícitas na legalização, a questão do dinheiro, lavagem de dinheiro, recursos, emprego, turismo, renda, etc. Nós temos vários estudos que apontam os diferentes efeitos da legalização do jogo, inclusive em culturas onde o jogo foi legalizado, proibido, legalizado de novo. Então, essas situações têm permitido diferentes estudos que observam o que realmente acontece em termos de benefícios, se é que é o benefício, em termos de perda, principalmente para a pessoa. Então, o meu tema não se refere aos possíveis ganhos, às questões legais ou às questões financeiras, econômicas de um país. A minha questão é o indivíduo. O cassino, o jogo, existe porque tem alguém que vai jogar. Porque se não tiver o jogador, fica só na possibilidade da lavagem de dinheiro. Não sobra mais nada para acontecer nesse cassino. Então, se o jogo é legalizado, o que se está permitindo é que o cidadão jogue. E é o fato dele jogar que permite tudo aquilo que nós já ouvimos aqui, todo aquele império que vai acontecer dentro da estrutura do jogo, mas depende de jogadores. Tem que existir um jogador. Bom, o jogo de azar é entendido como apostas de qualquer tipo ou qualquer valor sobre um jogo ou um evento cujo resultado é incerto. Esse é o ponto. Aqui está a questão do azar ou da sorte. Se eu ganhar, foi sorte. Se eu perder, foi azar. Essa palavra é importante. O resultado é incerto e é determinado em vários graus pelo acaso. Então, veja, no jockey, a corrida de cavalo, depende muito da saúde do cavalo, do treinamento, da idade, de uma série de variáveis que podem ser relativamente previstas. Não 100%, mas alguma coisa pode ser prevista. Então, essa possibilidade do ganho ou da perda varia muito conforme o tipo do jogo, a peculiaridade, a natureza do jogo. Mas, o que é muito importante na situação do jogo de azar é que ele exerce uma atração exacerbada pela própria atividade? Essa atração exacerbada é que é o grande problema. Isso que difere o jogo de outras atividades de lazer. Se nós quisermos considerar o jogo como uma atividade de lazer, como tem sido proposto. Vamos legalizar porque é uma atividade de lazer. As pessoas vão se divertir. Acontece que essa diversão não é a diversão como acontece nas outras, nas demais atividades. Ela é exacerbada, que é outra palavra importante. E isso não é uma novidade. Isso tem sido descrito ao longo da história da humanidade, ao longo dos séculos, e nós temos referência de até 3 mil anos antes de Cristo na Babilônia. Isso acabou se tornando um foco de estudo na área de saúde, na área de transtornos mentais, que caminhou muito na década de 1970. Em 1980, já foi incluído no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é editado pela Associação Americana de Psiquiatria, no volume 3, e se manteve no volume 4, o jogo, chamado jogo patológico, que é classificado como transtorno do controle do impulso. Então, esse comportamento de julgar sem controle entrou, foi classificado primeiramente como um transtorno do controle do impulso. E essa mesma nomenclatura de jogo patológico foi assumida pela Organização Mundial de Saúde na década de 90, que entrou na classificação internacional de doenças, que é o CID, o CID-10, que é a décima edição. Também que é o nome de jogo patológico com o código F63, que é o código que descreve as doenças, doenças físicas e mentais. Aí, no caso, são os transtornos mentais e de comportamento. E isso esteve em vigor até 2013, o jogo patológico considerado um transtorno do impulso. Em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria divulgou, publicou, a quinta edição do Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. E aí, o jogo foi transferido de transtornos relacionados, de transtornos do controle do impulso para transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos. ou seja, foi colocado na mesma categoria dos transtornos de adição a drogas químicas. Álcool, cocaína, heroína. Isso e com o nome de transtorno do jogo. Então, deixou de se chamar jogo patológico e passou a se chamar transtorno do jogo. É o único transtorno nessa categoria que não envolve substância química. A adição é comportamental, não é química. E isso aconteceu devido aos vários e muitos estudos desenvolvidos na área que mostraram a grande semelhança entre o comportamento de jogar e o comportamento de usar drogas. Essas semelhanças principalmente estão descritas na ativação dos sistemas de recompensa do cérebro e estão descritas em sintomas comportamentais como a fissura, que é o craving, a necessidade de, a necessidade muito grande de fazer aquilo. A busca pela droga é descrita de uma maneira muito semelhante nessa situação do jogo na busca pelo comportamento de jogar, pela oportunidade de jogar. E os critérios diagnósticos propostos pelo DSM-5 para a gente dizer se aquilo é um jogar compulsivo ou se é simplesmente um lazer, um prazer, como eu disse agora há pouco, as pessoas vão lá e jogam uma vez e vão embora, perde, mas jogou pouco, perdeu, já sabia que ia perder mesmo. Para a gente considerar que aquele comportamento de jogo é compulsivo, ou seja, é patológico, é um transtorno mental, é uma doença, nós precisamos de alcançar alguns critérios. Esses critérios incluem, esse jogar deve ser problemático, deve ser persistente, deve ser recorrente, deve levar a pessoa ao sofrimento intenso ou comprometimento clinicamente significativo, que é definido por pelo menos quatro de nove critérios estabelecidos por esse manual e que dure pelo menos um ano, 12 meses. Esses critérios são necessidade, veja, essa palavra é importante, necessidade, eu tenho que, eu preciso mesmo, de apostar quantias crescentes, cada vez maiores, para atingir a excitação desejada. Então, aqui tem três palavras muito importantes para identificar o jogador compulsivo. A necessidade, eu tenho que, o aumento, uma busca cada vez maior, é uma coisa crescente, e a excitação desejada, é uma euforia, um entusiasmo muito grande, um prazer muito intenso naquela situação. que é diferente de quando, por exemplo, você joga no bingo da igreja ou quando você joga na loteria. É importante que exista a inquietude ou irritabilidade quando a pessoa tenta reduzir o jogo. E se ela realmente insiste quando ela percebe que ela precisa sair daquilo, ela é mal sucedida, ela não consegue inibir o comportamento de jogar. Então, essa necessidade, o eu tenho que, é tão forte que mesmo quando a pessoa reconhece a necessidade e ela tenta parar, ela não consegue. Como exemplo que eu dei agora há pouco do paciente que me disse, eu já perdi tudo, a família, a casa, eu não tenho mais nada, eu me impus dois empregos para eu ficar ocupada o tempo todo e mesmo assim eu dou um jeito de ir lá no Uruguai porque eu tenho que jogar. Então, a pessoa costuma ser mal sucedida quando ela tenta inibir o jogo. Ela tem uma preocupação constante e excessiva com o jogo e modos de viabilizar. Onde que eu vou jogar, que jeito que eu vou fazer, o que que eu vou mudar, que estratégia eu uso, onde que eu vou arrumar dinheiro, como que eu vou administrar a família, o que que eu vou falar, como que eu vou conseguir. E a pessoa costuma pensar nisso o tempo todo, a maior parte do tempo, ela pensa no jogo e nas formas de viabilizar na maneira de jogar. Joga quando angustiado, culpado ou deprimido e sente alívio, ele se sente melhor quando ele está mal e ele joga, ele se sente melhor. Após a perda, a pessoa quase que invariavelmente retorna ao jogo para recuperar aquilo que foi perdido e aí, muito provavelmente, ele perde de novo e continua insistindo para buscar o ganho e se eventualmente ele ganhar, aí ele tem a evidência de que ganhar é possível e aí ele joga mais ainda. Ou seja, é uma bola de neve e isso vai crescendo o tempo todo. Ele mente para esconder o grau de envolvimento, ele mente com relação a ter ido jogar ou não, a frequência de jogo, a quantidade, o volume de dinheiro que ele apostou, a quanto ele perdeu, mente a quanto ele ganhou, mente com relação às atividades que ele faz para viabilizar a possibilidade do jogo, ele mente para fazer alguma falcatrua e conseguir dinheiro ou tempo para jogar. Mente com relação a tudo que possa envolver ou favorecer o jogo. Ele prejudica ou perde relacionamentos familiares, porque quando começa a onerar a família invariavelmente sofre o impacto desse ônus financeiro porque ele compromete a renda, o orçamento familiar, ele se torna ausente da família, de pais, de irmãos, de filhos, de cônjuges, e ele se afasta de amigos porque muitas vezes ele precisa esconder a atividade de jogo e então o amigo não está interessado e ele precisa se esquivar daquilo para conseguir jogar, porque jogar é mais importante do que estar com os amigos. Ele acaba se isolando socialmente, o que também traz um prejuízo muito grande. Ele tem problemas no emprego porque ele falta, ele desempenha mal, ele perde o emprego ou ele encontra formas de fraudar alguma coisa, de roubar, de fazer alguma coisa na situação do emprego que acaba implicando em perda e perde oportunidades sempre em função do jogo. E ele também depende de terceiros para solucionar situações desesperadoras quando começa a faltar dinheiro ou quando começa o processo de adoecimento, porque ele também adoece fisicamente em função do jogo. Às vezes a pessoa pode ficar dois dias jogando sem comer. Nós temos um estudo americano que foi feito ao longo de, se não me engano, seis anos, em que 300 e poucas pessoas morreram dentro do cassino e a maioria absoluta, cerca de 80% a 90% delas morreram de ataque cardíaco. Ou seja, há um nível de estresse muito grande que sobe principalmente nesse momento dessa excitação tamanha, principalmente na possibilidade na iminência de um ganho e que pode comprometer muito da saúde da pessoa. Nós fazemos um diagnóstico diferencial entre o que é um jogo compulsivo doentio e o que não é. Mas, de qualquer forma, o jogo está acontecendo. E, se o jogo acontece, a perda vai acontecer. Então, o ônus estará sempre presente. Como já foi dito antes, obviamente, a organização que oferta a possibilidade do jogo vai sair ganhando. Não serão os jogadores que sairão ganhando sempre. É quem está oferecendo a possibilidade do jogo, obviamente. Então, nós fazemos a diferença entre o episódio maníaco, isso aqui é o item B do DCM-5, que coloca quatro daqueles critérios que a gente acabou de falar, desde que não sejam pessoas portadoras de um transtorno bipolar em fase maníaca, porque essa pessoa pode realmente incorrer num comportamento de jogo muito parecido com o comportamento do jogador compulsivo. Ou seja, a perda é semelhante, o ônus é semelhante, apenas o diagnóstico que não é. Tem o jogador... Desculpem. Tem o jogador social, que é aquele que normalmente quando se fala nas vantagens da legalização do cassino, no cassino como atração, como lazer, como turismo, nós estamos falando do jogador social, que vai lá e eventualmente joga, acha bonito, os cassinos são lindos, maravilhosos, se divertem, jogam uma quantidade mínima de dinheiro e vão embora, não tem problema. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas que se engajam no comportamento de jogar. Temos ainda aqueles com transtorno de personalidade antissocial, que tem características que podem favorecer o envolvimento no jogo de uma forma muito intensa, também com grandes perdas, grandes prejuízos e vários daqueles comportamentos que a gente acabou de falar. E temos ainda o jogo muito insistente por indução medicamentosa, que é uma área que tem vários estudos já publicados e que mostram que principalmente a dopamina, que é um hormônio de satisfação, de bem-estar, está associado ao jogo compulsivo, principalmente em pessoas mais velhas. Nós temos alguns estudos apontando nessa direção. Agora eu quero fazer um parênteses para explicar melhor como que os comportamentos se desenvolvem, os comportamentos de todos nós. Como que nós fazemos o que nós fazemos, como que nós fazemos as nossas escolhas e como nós mantemos os nossos comportamentos. Nós somos diferentes dos nossos amigos, dos nossos pares, dos nossos companheiros, temos preferências diferentes e fazemos coisas diferentes. Nós temos padrões de comportamento que nos diferem entre as pessoas. Aquilo que é chamado de personalidade são comportamentos que estão fortemente estabelecidos no nosso repertório e que caracterizam o nosso modo de ser. Eu sou diferente de você, você é diferente do seu amigo. Inclusive, na família, as pessoas diferem entre si. as pessoas se comportam a partir do aprendizado ao longo de uma vida. E esse comportamento, esse aprendizado, decorre de dois fatores. O fator biológico e o fator ambiental. A soma das características biológicas de um organismo e o ambiente no qual ele está inserido e se desenvolve resulta no comportamento da pessoa. O nosso interesse aqui é falar de jogo. Então, eu vou falar estritamente de como se desenvolve o comportamento de jogar dentro dessa abordagem. A biologia de um organismo inclui uma possível predisposição para a adição. Vejam vocês, vocês devem conhecer várias pessoas que já jogaram e não ficaram dependentes e várias pessoas que já usaram eventualmente maconha e não ficaram dependentes. E vocês conhecem outras pessoas que experimentaram algumas vezes alguma droga e ficaram dependentes. Ou seja, as pessoas diferem entre si e provavelmente tem aí um fator biológico que é o que os estudos mostram que favorece que predispõe a pessoa a desenvolver a adição se ela foi exposta àquele estímulo aditivo. Ou seja, se eu tenho a oportunidade e uso diferentes drogas e eu tenho predisposição, eu provavelmente posso desenvolver a dependência. Outra pessoa que usou tanto quanto eu não desenvolveu a dependência. O que determina isso, essa diferença? As características biológicas, a predisposição de cada pessoa somadas às variáveis ambientais que são essas oportunidades. Então, além da predisposição, nós temos ainda a estimulação do sistema de recompensa no cérebro e falhas no sistema inibitório das funções executivas que acontecem no córtex pré-frontal de todas as pessoas. No córtex pré-frontal estão as funções executivas que regulam a capacidade de planejar, de antecipar, de tomar decisões, de mudar comportamentos, de avaliar consequências. falhas na inibição de respostas podem favorecer o descontrole quando a pessoa se torna adicta ou a drogas ou ao jogo. E as variáveis ambientais que favorecem o comportamento são, no caso do jogo, a proximidade do cassino ou do ambiente da jogatina. Então, é muito mais fácil para eu desenvolver o comportamento de jogar se o cassino estiver aqui ao lado da minha casa. É muito mais difícil se eu estiver aqui lá no Uruguai, se eu estiver aqui aos Estados Unidos. Se estiver aqui na esquina da minha casa, eu tenho muito mais probabilidade, o ambiente favorece que eu busque pelo menos a primeira atividade dentro de um cassino. Segundo, além da proximidade, a oportunidade de jogar. Ele pode estar próximo e eu não ter condições de ir. Mas, se é tudo favorável, eu tenho a oportunidade, eu vou e aí eu tenho a chance de emitir esse comportamento naquele contexto e então eu vou ter a oportunidade de jogar. Outras variáveis que são consideradas e mostradas por estudos controlados que são facilitadoras desse comportamento estão dentro do próprio ambiente de jogar, que incluem as luzes, o ambiente, o som, o barulho das máquinas e o imediatismo da consequência que acontece muito rápido. Você acaba de jogar, você já sabe se ganhou, perdeu. Então, o que é importante para nós sabermos acerca desse comportamento? Como que ele é mantido? Como é que ele progride? O comportamento é mantido pelas consequências. As contingências, o que nós chamamos de contingência estabelece a oportunidade para o jogo. Nós temos uma situação, essa situação permite a oportunidade, a situação permite a emissão do comportamento de jogar e esse comportamento tem uma consequência. Essa consequência vai controlar esse comportamento. Ele vai se manter ou ele vai deixar de ocorrer. ele pode se extinguir ou ele pode permanecer. Então, o que vai favorecer esse comportamento se manter ou não é a consequência dele e o efeito disso no organismo. Então, vamos considerar que o comportamento do qual nós estamos falando é jogar e vamos considerar as possíveis consequências. Nós chamamos de consequência do comportamento na situação do jogo, nós vemos duas possibilidades. só para a situação do jogo. Uma outra possibilidade no jogo não acontece. Nós temos o que é chamado de reforço, que é aquilo que vai fazer com que o comportamento de jogar aumente ou permaneça com aquela taxa ou aumente e temos a punição, que é alguma coisa que faz com que o comportamento diminua. Uma outra possibilidade de consequência é a extinção, que é quando não tem consequência. No jogo isso não acontece. Ou ganha ou perde. Só tem as duas possibilidades. Então, no caso de ganhar, esse comportamento é reforçado. Então, ele aumenta ou permanece. No caso de perder, esse comportamento é punido. Então, ele tende a desaparecer ou pode ter outras consequências. Acontece que essas consequências têm algumas peculiaridades. O reforço, nós chamamos de reforço positivo quando alguma coisa é adicionada. Por exemplo, o dinheiro. O que é acrescentado é o ganho, é o dinheiro. Aumenta a possibilidade de que a pessoa jogue novamente. Mas, por outro lado, nós temos o reforço negativo, que é a remoção de um estímulo aversivo. Por exemplo, é a remoção da fissura, da irritabilidade, da ansiedade que a pessoa sente quando ela está sentindo a necessidade de jogar. Essa ansiedade é desconfortável, mas ela é removida no momento que ele joga. Então, isso é uma recompensa muito grande, você ficar livre de algo que é ruim. Então, o comportamento de jogar é igualmente reforçado, tanto quando ele ganha, quanto quando ele não ganha, mas o estímulo que estava incomodando, a ansiedade, o desconforto é removido. A punição positiva raramente acontece no jogo, que é a adição de um estímulo, por exemplo, um estigamento, uma pancada, normalmente no jogo não acontece, e a punição negativa, que é a remoção de um estímulo positivo, agradável, por exemplo, a perda do dinheiro, que deveria fazer com que a pessoa diminuísse a resposta de jogo. Temos ainda outras características dessa consequência chamada reforço. Ele pode ser contínuo, no caso do jogo, e pode ser intermitente, também no caso do jogo. Nós temos essas duas situações. O reforço contínuo é aquele que ocorre a cada vez que a pessoa emite o comportamento. E aí, acontece o reforço negativo, que é a redução da ansiedade todas as vezes que ele joga. Ou seja, é um reforço contínuo, acontece todas as vezes, é positivo, aumenta a taxa de resposta de comportamento de jogar. E tem o reforçamento intermitente, que é aquele que ocorre ocasionalmente. E aí, é o reforço positivo, que é a chance de ganhar. Acontece que esse esquema de reforço intermitente, que é aquele que a pessoa não sabe quando vai acontecer, aumenta muito a taxa de resposta. Por quê? Porque, obviamente, pode acontecer a qualquer momento. E é isso que fica presente para o jogador. Quem sabe da próxima vez, quem sabe da próxima, quem sabe da próxima, e aumenta muito a taxa de resposta. E se, eventualmente, ele ganha R$ 50,00, que seja, ele tem aí a evidência de não ganhar é possível. E aí, ele joga mais ainda porque ele acabou de perceber que ganhar é possível. E ele deixa de considerar o quanto ele já perdeu. Ele já perdeu muito mais do que aquilo que ele consegue ganhar. Bom, e tem uma outra característica muito importante nos esquemas de reforçamento que mantém os comportamentos, que também é presente no jogo, que é a proximidade temporal entre a consequência e o comportamento. No jogo, a pessoa acaba de jogar, a consequência vem. Então, o reforço negativo, que é a remoção da fissura, da necessidade para jogar, acontece na hora que ele joga. Às vezes, na hora que ele entra no cassino, que ele vê que ele vai jogar, ele já começa a ter satisfação. Isso é um ganho contínuo e é imediato. E no caso de eventualmente ele realmente ganhar, a recompensa também é imediata. Ou seja, o contexto do jogo tem todas as variáveis, todos os estímulos importantes que controlam o comportamento de uma pessoa. E aí, o comportamento de jogar fica sob controle desses estímulos o tempo todo, o que favorece muito o comportamento de adição. Bom, os reforçadores, então, incluem o ganhar, o próprio ambiente, a luz, o som, o desafio, a excitação, a sensação de poder e sucesso e, no caso do reforço negativo, a redução da ansiedade. Bom, então vejam, a resposta aditiva, seja de álcool, outras drogas ou jogo, ativam o centro de recompensa do cérebro. E aí faz uma diferença. Se eu estou falando aqui o tempo todo de que o reforço mantém e aumenta a probabilidade de que a pessoa volte a se comportar daquela forma e que a punição inibe esse comportamento, então, vocês devem estar pensando, tá, então, se a pessoa perde muito mais do que ganha, por que que ela não para de jogar? porque que ela continua jogando. Acontece que, além de existir a característica da dependência, que inclui aquela dificuldade de resposta inibitória da pessoa não conseguir inibir o impulso para jogar, ainda tem a intensidade, a força da consequência do alívio quando ele joga, o prazer de jogar, porque, veja, não é só o ganhar que é reforçador, que é gratificante, o estar no ambiente, vivenciar aquelas luzes, aquele barulho, aquelas máquinas, aquela situação, aquelas pessoas, é altamente gratificante para essa pessoa, e isso está presente o tempo todo, a redução da fissura está presente o tempo todo, o eventual ganho é sempre uma possibilidade para essa pessoa. isso tem para ele um poder competitivo com a punição, tem um poder de controle muito maior sobre o comportamento do que as perdas que ele vem acumulando. Isso gera uma situação de conflito entre a dor da perda e todas as implicações que aquilo traz, todas as perdas pessoais, familiares, inclusive da saúde, a pessoa adoece por causa do jogo, mas isso acaba ficando em conflito com tudo aquilo de prazeroso e positivo que ele ainda consegue perceber na situação do jogo. Nós não temos indicadores específicos que mostram, que determinam quem é que vai jogar e se tornar um adicto e quem é que está livre disso. Ele vai jogar primeiro ou ele vai usar a droga primeiro, depois de um tempo é que vai aparecer a adição. E aí ele já está adicto, aí ele já está dependente, aí ele já está compulsivo. Pode haver uma predisposição hereditária, que é bastante provável, os estudos têm mostrado isso, essa predisposição aparece em todas as situações, álcool, drogas e jogo. Mas o que é muito importante e que é importante para nós aqui hoje é a questão da oportunidade. Uma pessoa só vai saber se ela tem risco, se ela se tornará adicta ou não, se acontecer. Então ela tem que ter oportunidade, ela tem que começar a jogar, o comportamento tem que ser emitido, e aí ele vai saber, depois que já aconteceu, se ele se tornou adicto ou não. Então esse aqui é o grande ponto, a oportunidade de emitir a primeira resposta. O comportamento de jogar é que vai gerar todas as consequências gratificantes e a pessoa vai buscar novamente, novamente, novamente. bom, o surgimento e evolução. Na população masculina, o início costuma acontecer na adolescência, sob diferentes formas, é importante que vocês estejam atentos que ouçam isso, e o jogo patológico pode aparecer até oito ou nove anos depois de jogar controlado, ou seja, se a pessoa falar, não, eu posso jogar porque eu tenho controle, as pessoas que usam droga falam muito isso, não, eu uso porque eu quero, quando eu não quiser mais, eu paro. A pessoa que joga também fala isso. Acontece que, às vezes, ela realmente está em condições de parar, mas, depois de um tempo, mesmo que já tenha passado tantos anos, ela pode se tornar adicta. E aí, ela não sai mais. Ela vai precisar de tratamento, ela vai precisar de recursos. No grupo feminino, o início costuma ser mais tarde, na vida adulta, às vezes até por volta dos 50 anos, já no processo de envelhecimento, existe uma perda de controle muito mais rápida do que na população masculina, geralmente após três anos, no máximo, de jogo, e tem o maior índice de ocorrência de prostituição na população feminina. Mas isso ocorre, de qualquer maneira, a criminalidade, todo tipo de comportamento de difícil controle, de comportamento indesejável, de comportamento criminoso, vai acontecer nas duas populações. As fases do jogo compulsivo, então, incluem a fase do ganho, quando o reforço é muito grande pelo prazer de jogar e pelo retorno financeiro, adição à euforia e ao risco envolvido no jogo. Quer dizer, a pessoa se torna adicta também àquela excitação, àquele desafio, a tudo aquilo que envolve a incerteza do jogo. Na fase de perda, a pessoa passa a esconder e mentir, como já foi dito, acontece um otimismo não realista, ou seja, eu ainda ganho, vai acontecer, tem chance, fulano ganhou, então eu também ganho. E nos cassinos, geralmente, quando há uma vitória, tem toda uma barulheira, e aquilo estimula demais as pessoas que estão tentando e perdendo. Nessa fase de perda ainda, a pessoa mantém e aumenta as apostas e valores na tentativa de recuperar, ou seja, ele começa a perder, ele investe mais ainda e ele perde mais ainda, ele exaure as fontes de recurso, o papel social e profissional deteriora, porque aí realmente o jogo é prioridade, porque ele está complicado e está em situações difíceis. Pode ocorrer agressão, negligência doméstica, ele costuma perder o controle, ficar muito agressivo, e a família acaba contribuindo financeiramente, até chegar na fase de desespero, onde acontece uma disforia intensa, ansiedade, alienação social, ele já não se relaciona com mais ninguém, ele tem pensamentos e tentativas de suicídio, até 50% dos indivíduos em tratamento têm ideação suicida, e cerca de 17% já tentaram suicídio, eles têm maior risco de criminalidade, 21%, 85% cometem ácidos ilícitos, como variação, que tem uma variação conforme a fonte de informação, essa variação grande de 21%, 85%, porque a fonte vem de autorrelato, de registro de denúncia, de prisões, a coleta de dados nessa área é muito difícil, tudo que envolve jogo, que envolve droga, é muito difícil de fazer estudos controlados, então os estudos variam muito com relação à metodologia, e às vezes a diferença é assim tão grande, e o comportamento criminoso aumenta ao longo do tempo, a tendência é realmente aumentar ao longo do tempo, bom, os jogos de azar são aqueles mais propensos à adição, os estudos mostram isso, dentre os diferentes tipos de jogos que existem, os de azar ou de sorte, são aqueles que favorecem mais o comportamento adicto, existe nesses jogos uma rapidez muito grande entre a aposta e o resultado, que é isso que eu acabei de falar, quanto mais próximo o resultado, mais provável é a repetição daquele comportamento, os jogos eletrônicos, potencializam a adição pela própria característica, pelo imediatismo, pelo barulho, pelo som, pelas luzes, por tudo, e existe maior probabilidade de adição, onde a maior oferta de jogos de azar, isso também são dados de estudos controlados, e onde o cassino é mais próximo da habitação do jogador. Ele vai longe? Vai. Nós temos exemplos do Brasil, nós temos em São Paulo dois grandes grupos, um da Universidade Federal de São Paulo, e a outra da USP, a USP chama ANJO, é um tratamento, uma associação de tratamento para jogadores, que é do Hospital das Clínicas, que tem época que a demanda é maior do que eles conseguem atender, ou seja, o jogo de azar não é legalizado, mas nós temos demanda. Então, se o jogo legaliza, seguramente vai haver um aumento, que depois pode estabilizar, mas nos países onde a proibição, a legalização, proibição, legalização, isso se alterna, os estudos têm mostrado que nessas diferentes situações o jogo compulsivo responde igualmente, ele pode aumentar ou diminuir, e isso é avaliado com relação às buscas de ajuda, quando as pessoas procuram os hotlines, os serviços de atendimento ao dependente do jogo. Inclusive, em alguns países, quando legalizam o jogo, já imediatamente criam serviços de assistência para o jogador dependente. Já são associados as duas coisas, legaliza o jogo, mas também já disponibiliza assistência. é incrível isso, porque está legalizando, sabendo que vai acontecer o adoecimento de uma parte da população, tanto que já propõe... Doutora, finalizar. Ok. Tanto que já propõe o tratamento, que é alguma coisa que nós não temos no Brasil. Não temos profissionais suficientes, qualificados e nem serviços para isso. Aqui estão algumas referências que podem ser revisadas, algumas são bastante interessantes, são poucas, mas a busca pode permitir para quem tiver interesse um entendimento bem melhor do que existe de estudos controlados que mostram o impacto do jogo no comportamento de dependência e os prejuízos que o jogador pode ter, seja ele compulsivo ou não. Gente, muito obrigada pela atenção e novamente obrigada pela oportunidade. Quantidade de informações, o enriquecimento, o conhecimento que a gente recebeu agora, não tem preço, sem dúvida nenhuma, questões que a gente nem imaginava, doutora. Parabéns pela apresentação. Fazendo um resumo extremamente básico, pontua sobre as questões dos jogos clandestinos, que ambos possibilitam o vício e dão aso à compulsão. A maneira espúria como os donos dos jogos, cassinos, possibilitam que pessoas que têm compulsão vão jogar fornecendo passagens aéreas, créditos indiscriminados. Deixa claro que a legalização e a expansão dos jogos potencializa, sim, a compulsão. O foco da palestra foi efetivamente a pessoa. Fala, aduz sobre a atração exacerbada dos jogos sobre as pessoas. Não é pura e simplesmente uma questão de lazer. Passa, transpassa essa parte e vai para a questão compulsiva mesmo, ou seja, o vício. O comportamento de jogar foi reconhecido como uma patologia mental, ou seja, um problema grave reconhecido pelas esferas médicas. E hoje está no mesmo capítulo dos transtornos que envolvem o consumo de drogas, só que, na verdade, não em relação a substâncias, e sim em relação à questão comportamental. Declina critérios que, para mim, eu tenho certeza que, para todos nós, foram questões que nos causaram grande abalo. A necessidade, a excitação, o sofrimento, a inquietude, a angústia, o comportamento que compromete as relações familiares e sociais, a compulsão, busca constantemente pelo ganho e a mentira. Leva a mentir para a família, leva a mentir para as pessoas que a gente gosta, sobre questões que envolvem os valores apostados e a frequência. Repisa que o grau de excitação pode causar, inclusive, a morte, ataques cardíacos dentro de cassinos e outras áreas. Fala sobre questões sociais e transtornos mentais. Aponta fatores biológicos, como a predisposição, e fatores ambientais, como fatores que comprometem a sanidade de uma pessoa que é compulsiva. Aponta ainda questões químicas nas atividades cerebrais, fatores ambientais, como proximidade do local, oportunidade de jogar, som, luz e o imediatismo em você conseguir ganhar alguma coisa. E finaliza com uma série de questões comportamentais que envolvem a prática do jogo. 17% das pessoas que se tornam compulsivas, elas tentam suicídio. Esse é um número, para mim, cabalístico. Isso atinge diretamente a sociedade e faz com que a gente tenha necessidade de debater com muito mais profundidade. Eu sugiro agora, me foi passado aqui que os professores já querem levar os nossos assistentes, os jovens, para retornar ao colégio. Então, eu sugiro, se assim vocês, se os palestrantes assim entenderem, que a gente já faça as perguntas do público, para a gente poder satisfazer o público das dúvidas, dos questionamentos que foram levantados e suscitados antes do próprio debate ou da própria palestra, como agora mesmo. Então, a gente já vai fazer aqui as perguntas. A primeira pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo entender a letra. Pergunta para o procurador, o doutor Peterson. Com o fim da doação de empresas privadas nas campanhas eleitorais, o senhor acha que o jogo poderá ser utilizado para o financiamento das campanhas eleitorais dos políticos? Tem uma experiência na Itália, depois da operação Mãos Limpas, em que ocorreu um fenômeno do candidato, ele se apresentar à disputa eleitoral e ele, em contato com o crime organizado, o crime organizado dizer para ele o seguinte, quantos votos você precisa? Eu preciso 100 mil votos. Então, está bom, faz sua campanha, não precisa gastar nenhum dinheiro porque os 100 mil votos irão aparecer para vocês. Então, uma indústria dos jogos legalizada, hoje já atua no sistema político, uma indústria legalizada, ela pode aportar dinheiro para financiar campanhas de maneira ilícita. Então, isso que eu quero salientar para vocês, quem opera hoje de maneira clandestina que enfrenta o Estado, de maneira lícita, ele vai se sentir mais musculoso para fazer isso. Então, é essa questão que a gente não pode perder de vista. Então, não tem nenhuma dúvida que eles vão driblar a legislação para continuar operando de maneira criminosa. Outra pergunta aqui para o senhor também, a pergunta é da Giovana Rezende Silva, acho que é isso, Giovana Rezende Silva, ela pergunta o seguinte, qual a pena para pessoas que exploram jogos ilícitos? E uma segunda pergunta é, pessoas que não jogam, mas sabem detalhadamente onde e como funcionam as jogatinas ilícitas, será considerada cúmplice? Então, vamos por partes. Primeira pergunta, qual a pena para as pessoas que desenvolvem, que desenvolvem e exploram jogos ilícitos? A atividade de jogar hoje, quem explora o jogo, quem joga não tem penalização. Então, não há nenhum problema as pessoas, na sociedade, reunir no final de semana em casa, jogar com os amigos, jogar poker, brincar com roleta, não tem problema nenhum. O problema é a exploração comercial da atividade jogatina, da indústria do jogo, do sujeito que opera o bicho, que opera um cassino. O jogo em si é considerado contravenção penal, a pena é baixíssima. Pela proposta em vigor, pretende-se até aumentar a pena, mas isso, na verdade, é uma discussão que está associada a essa intenção de querer legalizar os jogos. Então, a discussão mais correta hoje seria aumentar simplesmente as penas e o Estado tratar de uma política criminal que combatesse essa atividade clandestina, porque ela vem crescendo e chegou a um ponto que alguns segmentos querem a legalidade. A segunda pergunta, pessoas que não jogam, mas sabem detalhadamente onde e como funcionam as jogatinas ilícitas. Serão consideradas pessoas cúmplices? Não, não, não pode ficar tranquilo. Só isso, doutor. Obrigado, Giovanna. Pergunta ao doutor Gazel. Há estudos de quanto um jogador compulsivo compromete o seu salário jogando? Sim. Desculpe. Sim, tem vários estudos que tentam exatamente fazer isso. Quando eu ainda estava escrevendo muito nessa área, eu fiz um estudo com jogadores que frequentavam jogadores anônimos. Ou seja, as pessoas quando estavam já indo pedir ajuda. E naquela época, que era por volta de 96, mais ou menos, 95, quando eu fiz aquele estudo, em média, o jogador compulsivo, quando ele procurava ajuda, ele já tinha perdido absolutamente tudo que ele tinha, ele já tinha vendido tudo que ele tinha, casa, tinha gastado a poupança, tudo, e tinha uma dívida média de 30 mil dólares naquela época. Hoje é muito mais alto isso. É por volta entre 50, 60 mil dólares a renda, a dívida média de um jogador compulsivo quando ele procura ajuda. Só complementando uma questão sobre a questão política, que foi uma pergunta que foi feita, de financiamento de campanha, etc. Nos plebiscitos, para aprovar ou não o jogo em alguns estados americanos ou em algumas municipalidades americanas, a indústria do jogo gasta 30 vezes mais do que os oponentes na propaganda e no trabalho. Ou seja, a indústria tem um poder político muito grande. Obrigado. Pergunta agora para a doutora Sueli. Há estudos que o vício atinge mais as mulheres e aposentadas? Há estudos nesse sentido, doutora? Sim. Os estudos que investigam a incidência e a prevalência de jogos entre homens, mulheres, adultos, jovens, idosos, apontam nessa direção. Entre as mulheres, os estudos mostram que o comportamento de adição, o jogar compulsivo, acontece com muito mais frequência na idade adulta e no processo de envelhecimento, geralmente por volta de 50 anos, e que entre homens começa bem mais cedo por volta ainda da adolescência. Então, são dados de estudos controlados, existem vários que apontam nessa direção. Então, isso são tendências, não significa que uma mulher de 18 anos não possa se tornar dependente, acontece também. Quando a gente fala de resultados de estudo e de tendência, a gente está falando de uma média de que acontece com maior frequência. Obrigado, doutora. Para o auditor, doutor Floriano, por alto, o que seria necessário em termos de pessoal e material para o acompanhamento e fiscalização dos jogos se liberados pela Receita Federal? A gente não teria condições de estimar o significado disso, em termos de o projeto de lei prevê três cassinos por unidade da federação? Isso. Mais ou menos cem, vamos lá. Isso. A partir de x mil habitantes. Então, a gente não teria condições de estimar isso nesse momento, não, mas eu já digo para vocês que preocupa muito porque nós realmente vai ficar complicado com a atual circunstância que nós temos hoje porque é uma questão como eu coloquei os números. A ação fiscal, o que os auditores fiscais produzem anualmente, em 2015, nós produzimos em termos de notificações, ou seja, não só não arrecadação bancária, mas em termos de lançamento fiscal, que é o principal ato que o auditor fiscal faz, foram 125 bilhões de reais. então, me parece um pouquinho complicado que a gente vai destacar auditores, vai ficar muito a relação custo-benefício, porque foi o número que eu coloquei aqui para vocês, a gente está falando de um número de arrecadação que é muito pequeno, então, eu não sei como é que vai ficar isso do ponto de vista de organização, e a gente vai ter um custo alto, porque não vai dar para fiscalizar esse contribuinte à distância. Então, eu realmente acho que essa parte, quem poderia responder melhor seria a própria Receita Federal do Brasil, mas eu acredito que provavelmente isso só vai acontecer se o projeto de lei prosperar. Obrigado. E a última pergunta aqui é do Caio Salles, ele está aí? Caio. Obrigado, Caio. É para o Dr. Peterson. Se os jogos ilícitos forem legalizados no Brasil, o dinheiro das máquinas poderia ser utilizado para fins públicos como transporte, saúde, infraestrutura, etc. A previsão no projeto de lei é para destinação para programas, para políticas públicas, inclusive a previsão até para saúde, várias distribuições. Alguns parlamentares nos chamaram, inclusive, para discutir formas de ter um controle maior, inclusive um projeto que tivesse uma fiscalização maior. Mas o que a gente ponderou aos parlamentares do Congresso Nacional é que, primeiro, tinha que se discutir com a população de maneira bastante exaustiva se a gente ampliaria ou não os jogos. Se a sociedade brasileira dissesse o seguinte, não, vamos legalizar outras modalidades, aí a gente passaria para um segundo debate, vem cá, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para transporte, esse dinheiro vai para saúde, esse dinheiro vai para quê? Ou vai para pagar dívida, até porque hoje o discurso do momento é tudo que o país produzir nesse momento para pagar dívida. Então, esse seria o momento de discussão, então teria que desdobrar, porque eles já querem nos puxar na discussão, dizer assim, o projeto já vai ser aprovado. Eu fui em uma audiência pública lá e o relator falou o seguinte, doutor, vai ser aprovado o projeto, o que o senhor pode contribuir para o aperfeiçoamento do projeto? Aí não dá, aí não dá, porque está chegando já com o prato feito, só para complementar aqui do que existe hoje, ou seja, dos jogos legais, concursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federal. De cada 100 reais que se gasta em uma aposta, nós temos 3 reais que vai para o Fundo Nacional da Cultura, 2,70 para o Comitê Olímpico e Paralímpico Brasileiro, aí o maior valor, 18 e 10, que vai para Seguridade Social, que vai para financiar saúde, previdência e assistência social, para o Fies, 7,76, para o Fundo Penitenciário, 3,14, e a Comissão dos Lotéricos, 9%. Tem mais, me parece que 10% para a Caixa Econômica Federal, que não está aqui, mas acho que a Caixa Econômica Federal cobra 10%. Então, o prêmio líquido, ou seja, de cada 100 reais que se aposta, realmente o jogo é um negócio realmente enganador. cada 100 reais, na realidade, você vai receber 31,71 reais. Então, do montante, vamos supor que sejam 100 milhões de reais, o que vai ser entregue é 31. Então, essa é mais ou menos a lógica, me parece, da indústria. E aquilo que o professor falou, se a gente tira 15, se vem, chega a 15 bilhões dos jogos, aí o governo vai dizer, opa, é 15 aqui, ele vai tirar aqueles 15 que financiavam essas atividades, o transporte, por exemplo, ele vai dizer, não, eu vou retirar agora porque esse dinheiro vem do jogo, ou menos ainda. Então, é uma conta que não fecha na ótica de quem quer vender o produto para a gente. Mais uma pergunta aqui agora, na verdade, uma pergunta de duas pessoas, a Maria Eduarda e a Ana Carolina. Estão aí? Pronto, ali. Obrigado pela pergunta. Para todos, aí, vejam quem mais se habilita. É o seguinte, de onde pretendem tirar o dinheiro para a legalização dos jogos? De onde pretendem tirar o dinheiro para a legalização dos jogos? Essa é a pergunta. Olha, eu posso arriscar aqui, porque talvez essa pergunta queira refletir o seguinte, primeiro, a gente teria que criar a agência reguladora para fiscalizar essas atividades. atividades. Então, o Estado teria que alocar recurso para regular esse segmento. Segundo, quem que aportaria dinheiro para essas atividades? Isso, qualquer pessoa que tivesse um capital poderia, teoricamente, entrar nesse mercado. Mas a experiência demonstra que quem já domina o mercado clandestino de jogos é ele que tende a operar esse segmento. E há uma terceira abordagem, inclusive, o pessoal teve aqui, falou conosco, inclusive, é da indústria do cassino, que pretende vir para o Brasil trazer dinheiro de fora para abrir hotéis e criar cassinos. Acho que foi o senhor procurador que falou sobre a questão da diminuição do Estado. Está se procurando diminuir o Estado e, ao mesmo tempo, está se procurando legalizar os jogos, ao passo que, ao legalizar os jogos, você vai ter que criar ferramentas de fiscalização e até órgãos regulamentadores. Então, na verdade, as coisas estão indo na direção contrária. Isso é muito complexo. Tem essa proposta de emenda à Constituição, 241, que está em discussão no Congresso. Por essa proposta, em 20 anos, os gastos do setor público vão ficar congelados só para pagar a dívida. Significa dizer que, se for aprovado isso, o Ministério Público vai diminuir, receita vai diminuir, educação vai diminuir, tudo vai diminuir. Vai diminuir a quantidade de servidores, dinheiro para investimento, dinheiro para custeio. Então, não sei de onde vai se ampliar a estrutura de Estado para cuidar de um tema tão sensível. Só para colocar um pouquinho mais linha na fogueira sobre essa PEC, como ela prevê só aumento pela inflação, então, por exemplo, as aposentadorias do regime geral, do INSS, não poderão mais ser concedidas, porque os atuais aposentados já têm um direito constitucional à reposição da inflação. Então, como ficarão os próximos aposentados? E levando-se em conta que, na verdade, se nós potencializarmos em torno de 5% a 6% das pessoas que vão jogar, elas vão ser consideradas compulsivas, necessariamente, elas vão ter implicações diretamente na questão previdenciária, ou seja, elas vão se afastar, auxílio-doença, ou, na verdade, reformam, ou, então, aposentadorias, isso vai ser uma questão que, na verdade, está correndo em direções contrárias. A última pergunta aqui... O compulsivo, muito provavelmente, vai perder o emprego. Vai perder o emprego também, ou seja, vai ter que receber os auxílios também da Previdência. Uma última pergunta aqui, para a doutora Sueli. Sobre a recuperação das pessoas viciadas em jogos. Existe uma colaboração, existe uma colaboração, o interesse por parte dessas pessoas, como elas são tratadas, geralmente, em relação à recuperação dessas pessoas compulsivas? Os adictos. O paciente compulsivo, seja ele... Bom, parece que a pergunta é sobre drogas, mas nós estamos falando do jogo, ou seja, a resposta é a mesma. A pessoa, para ela buscar ajuda, ela demora muito. Como já foi dito aqui, ela vai buscar ajuda quando ela está em uma situação muito ruim. Geralmente, é a família que se envolve, a família que conduz, a família que praticamente obriga. Em algumas situações, a pessoa toma a iniciativa de buscar ajuda, mas ela já está em uma situação terrível. Então, tanto na situação do jogo, quanto na situação de droga, o comportamento da pessoa é muito semelhante. Na situação do jogo, a pessoa busca ajuda e ela já perdeu tudo, ela não tem mais nada e, muitas vezes, ela já tentou suicídio. Tanto que esses dados sobre suicídio que nós temos são sobre pessoas que estavam em tratamento, no estudo ao qual eu me referi. Elas são tratadas, normalmente, com terapia medicamentosa e com psicoterapia, que vai trabalhar o comportamento da pessoa e a cognição da pessoa. O objetivo é trabalhar outros reforçadores que possam trazê-la de volta ao interesse por atividades que não sejam relacionadas à atividade de jogo, nenhum tipo de atividade de jogo. Eu acho que era essa a pergunta. Sim, sim. Não havendo mais perguntas, passar aqui para o Paulo, para que ele possa encerrar as atividades, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso ciclo de debates. Lembrando que esse ciclo continuará em outra oportunidade, não só em Brasília, mas também em outras cidades. Agradecer de modo especial ao Ministério Público Federal, para o Cotuário Geral, na pessoa do Dr. Peterson. Diz que quem abre as portas de casa, abre as portas do coração. Então, nós agradecemos a sua gentileza, o seu empenho na realização desse evento, assim como os nossos palestrantes, o Dr. Gazé, o Dr. Sueli, os nossos mediadores, bem como as autoridades presentes, e, em particular, também aos militantes e voluntários do Movimento Brasil Sem Azar. Lembrando que nós temos o nosso site, brasilsemazar.com.br, que está no ar, que lá temos toda a nossa programação. Agradecer a nossa equipe de comunicação, a Valéria, o Linhares, nossos voluntários, e também, principalmente, aos estudantes do Colégio CCI da Samambaia, pela presença e, principalmente, também, pela participação. Paulo, se você me permite, eu queria agradecer a você, também, a Patrícia, queria agradecer ao Marcos Linhares, citando o nome, mais uma vez, ao Luiz Eduardo Girão, queria agradecer a Damares, que nos ajudou também bastante, e todas as outras, ao Martins, nosso amigo, agradecer a todos vocês, se eu esqueci de algum nome, me perdoem, porque, na verdade, foi uma vitória nós estarmos aqui hoje. Muito obrigado, boa tarde a todos. Só uma última coisa, inusitada, os alunos e as alunas ali do colégio, me pediram para perguntar para o senhor, depois eu vou procurar o pessoal da comunicação, vou falar com o professor, o diretor da escola, querem saber como estagiar aqui na PGR. Então, vamos procurar essas informações para que vocês possam, de repente, pertencer também, quem sabe, um dia à entidade. Agradecemos muito a todos, e é sempre bom ver as pessoas querendo trabalhar em instituições sérias. Obrigado, bom dia, boa tarde a todos.